Sejam bem-vindos a mais um podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Uma boa noite para todo mundo que está aqui nos assistindo. E hoje vamos falar aqui... Hoje vai ser muito louco, Ricardo, que a gente vai falar de tudo, cara. Vamos falar de linguagem corporal, vamos falar de linguagem silenciosa, vamos falar de... O nosso papo já estava muito louco, né? Sim, não, o que estava falando aqui é absurdo. Está falando de espírito zumbeteiro, se a água esquenta, se ela não esquenta, entra em combustão. A gente estava com um papo muito doido aqui, mas vamos continuar com esse papo muito doido. Ricardo, para quem não te conhece, o que você faz, Ricardo? Eu trabalho com comunicação. O grande guarda-chuva é comunicação. Desde comunicação... Então, assim, acho que a primeira... Meu primeiro trabalho com comunicação foi em comunicação em vendas. Irado. Depois, a gente começou a trabalhar em terapias. Tanto é que o meu primeiro livro, Crenças, é justamente sobre terapias. Então, eu atendendo as pessoas, aí eu relatei ali como é que se fazia os... Aplicando ali os métodos terapêuticos e tal, e mostrando fobia, traumas, compulsões, vícios e tudo mais. Depois, para apresentações. Então, eu comecei a treinar muitas pessoas. Já fazem dez anos que eu treino, desde pessoas que têm fobia de falar em público, até grandes oradores. A Leda Nagli, por exemplo, já fez meu treinamento. Políticos, pastores, grandes CEOs, pessoas que precisam fazer palestras institucionais, enfim. E aí, começou em 2014, eu na TV Gazeta, olha que interessante. O Ricó, que era o diretor do Mulheres, ele chegou para mim e falou assim, cara, você viu o Light to Me? Porra, é uma série assim, tal, 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 tal. Aí eu falei, cara, eu vi. Não, vamos fazer. Eu falei, cara, tem tanta coisa mais legal para fazer. Eu queria fazer tipo aqueles remakers, sabe? Aqueles de reconstruir, tal, sobre empreendedorismo. Ele falou, não, não, vamos fazer o Não Minta Para Mim. Então, o Não Minta Para Mim surgiu dentro do programa da Kátia. Kátia, era um quadro dentro do programa da Kátia Fonseca. Kátia Fonseca. É. Minha mãe ama a Kátia Fonseca num grau que você não faz ideia. É louca pela Kátia. E aí eu comecei, porque era uma coisa que eu já sabia fazer por conta justamente das terapias, por conta da parte comportamental, por conta das partes das vendas ali, porque você precisa analisar o outro. Simples assim. A linguagem silenciosa é você analisar aquilo que a pessoa está passando de comunicação além das palavras. Então, isso é vida. É o seu dia a dia. Tanto é que a nossa primeira comunicação foi o que? Ah, não. Verbal. Pode querer. Se você pegar lá, desde o da criança, desde o bebê, ele expressa, ele espelha as expressões da mãe. Ele vai aprendendo como que ele tem que agir quando está certo, quando está errado, tonalidade de voz. Tem até um tempo atrás, não sei se você lembra, que era assim, bebê se emociona com a mamãe dele cantando. Você viu isso? Não vi. Pois é. Ali, ele está se emocionando pelo que a mãe está cantando? Não. Mas pela tonalidade de voz e espelhando o rosto da mãe. Pode crer. Porque a mãe estava cantando, fazendo aquela cara de choro, o nenenzinho olha de meses e começa a espelhar. E os homens da caverna, a mesma coisa. Porque imagina, quantos milhares e milhares e milhares de anos, nossos ancestrais, tiveram que se comunicar, criar parcerias para caçar, procriar, passar conteúdo de uma geração para outra, sem proferir uma única palavra por milhares e milhares de anos. A gente aprendeu a falar há pouco tempo, de você conseguir criar frases, palavras e tudo mais. Mas imagina isso há 300 mil anos atrás. Era só grunidos, expressões, o corpo. Então, o meu estudo é sobre a comunicação na parte mais ampla possível. Ou seja, tudo se comunica. Tudo não tem como. E acho que a gente vai levar muito hoje para esse papo. Vai demais. Do xaveco, da conquista. Porque, cara, tudo, tudo, tudo se comunica. E aí, quando eu entrei lá no Não Minta, para mim, funcionou, foi bastante legal. Só que depois, como eu já estava engajado, como eu falei, em comunicação para venda, em comunicação ali nas terapias, em comunicação corporativa. Ficou dois anos meio que engavetado. Aí, em 2016, eu fiz o Patrícia Lely. Isso foi o primeiro caso que eu fiz análise. Que ela estava acusando o Feliciano de estupro. Pode crer. Eu analisei. Foi, inclusive, o primeiro caso que a gente acertou. Porque eu disse, cara, eu não acredito nela. E quando você fala desses assuntos, são assuntos extremamente cabeludos. E eu sempre pus a mão na cumbuca em vários assuntos cabeludos. E depois mostrou-se que, realmente, ela era uma mitomaníaca. Ela mentia para caramba. Inclusive, com laudos e tudo mais. Então, é possível você ter uma percepção melhor daquilo que te cerca se você aprender a linguagem silenciosa. Pode ser no mundo corporativo, numa reunião, numa reunião de negócios, numa reunião expositiva. Você, ativamente, quando você vai palestrar ou você vai fazer uma apresentação de venda e tudo mais. E também ali no seu dia a dia. Para saber se as pessoas que estão ao seu redor, elas estão mais sendo honestas com você ou não. Então, basicamente, eu trabalho com comunicação nos mais diversos sentidos aí da palavra. Quero falar aqui já, você que veio aqui para essa live, você que está ouvindo esse podcast gravado, se preparem para a aula que eu e o menino Arthur aqui, a gente preparou uma pauta caprichadaça. Vou falar aqui um pouquinho das regras da live, tá? Como sempre, sejam muito educados uns com os outros, tá? Sejam muito educados que nem o querido Simas, da família Turbo, que mandou aqui para a gente um superchat. Falando, sou muito seu fã. Não sei se é para mim, não sei se é para o Ricardo. Deve ser para o Ricardo. É para nós. Um grande abraço para o Simas. É para nós, para todos nós aqui. É muito fã do Arthur, do Gui. Sejam todos muito bem educados aqui no nosso chat. Sejam gentis uns com os outros. Podem mandar suas perguntas. Podem mandar suas dúvidas para a gente. E já estou até... Quero já avisar aqui um pouquinho da nossa agenda da semana. Amanhã teremos live sobre facas um pouquinho mais cedo, às 3 horas da tarde, porque eu vou estar indo para o jogo do Palmeiras. Então, o meu verdão atrapalhou um pouco o trabalho aqui. Não tem como, papai. Indo para o nosso tri da Libertadores. Então, eu vou estar amanhã no jogo do Palmeiras. Mas, às 3 horas da tarde, a gente vai estar falando sobre faca. Então, olha a faca amanhã. Olha a faca. E, quinta-feira, vamos estar aqui com o Thiago Bianco. É isso? Falando sobre queda de cabelo. Então, se você está calvo, se você está aí fazendo um mapa da sua calvície. Quinta-feira, vamos resolver aí os problemas da sua queda de cabelo. Ricardo, você, como especialista da comunicação, qual que é a importância da primeira impressão nas nossas relações? É muita, né, cara? Porque, ou todas, né? Todo mundo tem aquele chavão, não existe uma segunda primeira impressão. Então, dá até para você reconstruir. Dá para você reconstruir. Mas, aquela lembrança, de repente, ela vai continuar. Então, é muito mais difícil você reconstruir ou você ressignificar aquela primeira impressão do que você já conseguir ter aquele impacto da primeira impressão. Então, e, cara, isso é em tudo. Isso é em tudo. Eu gosto de dizer o seguinte, tem aquela velha frase milenar, mas milenar. A esposa de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Exato. E eu aprendi isso até a duras penas. O quanto que é o seu visual, aquilo que você passa, aquilo que você comunica, porque tudo comunica. A tua roupa comunica, as cores que você está usando comunica, a maquiagem comunica, a barba comunica, o óculos comunica, tudo comunica. Até o jeito, a entonação comunica. Tudo isso comunica. Então, se você acreditar, tem muita gente que diz assim, ah, eu não vou mudar, as pessoas têm que aceitar como eu sou. Cara, você entendeu? Não é mudar na essência, mas tem gente que não tem o mínimo, às vezes, de ser mancol, de perceber que, tipo, pô, cara, você podia... Tomar um banho, né? É isso que eu ia falar, tomar um banho. O perfume comunica. Sim. Tem gente que ou usa de menos ou usa de mais, por exemplo. Então... Você apontou pra mim, não usa de mais aí. Não, não, não. Porque você está cheiroso, né? Mas não é verdade? Sim. E outra, o que eu acho engraçado, se a gente for falar, inclusive, numa situação até de sedução, a primeira coisa que a pessoa precisa ter é saber que ela tem atributos. Tem pessoas que acreditam que não tem atributos. Só que esses atributos, muitas vezes, estão escondidos, cara. E não é estar no padrão. Porque, primeiro, que eu não acredito que tenha padrão. Então, cara, de repente, você gosta de ir puxar ferro e tudo mais. Beleza. Ah, eu não gosto de puxar ferro. Eu sou mais gordinho. Eu sou mais rechonchudo. Não tem problema nenhum, cara. Ah, eu sou mais da estica. Eu sou mais largado. Eu sou mais o cara da mochila. Cara, não tem problema nenhum. Mas, desde que aquilo comunique o que você é. Numa visão de especialista, assim, qual que é a primeira coisa que as pessoas costumam reparar nas outras quando elas vêm pela primeira vez? Depende, né? É roupa, é rosto, é bunda, é o quê? É engraçado que, assim, o homem, ele tem uma visão mais de túnel, né? E a mulher tem uma visão mais periférica. É impressionante isso. Então, o homem, ele foca mais, é tipo assim, ele vê partes de cada vez. Sabe aquela coisa que se você botar o homem para esquentar a água e tiver alguma outra coisa para ele fazer, o leite, a água vai ferver e a tartaruga vai fugir. E a mulher, ela consegue esquentar a água, olhar o filho, mudar o scroll ali no celular, fazer uma ligação, tudo ao mesmo tempo agora. E é verdade, a mulher, ela é muito mais multitask do que o homem, ou seja, muito mais multitarefa do que o homem. Então, o homem, ele tem uma visão mais de túnel. Então, ele, tipo, olha para o rosto, olha para o peito, entendeu? Olha para a bunda. A mulher, não, ela consegue olhar tudo ao mesmo tempo sem tirar os olhos da sua cara. Por isso que tem aquela situação, eu sempre falo, você quer chavecar, você quer seduzir uma mulher, tome cuidado com o teu olhar que você vai, onde você vai focar. Então, eu sempre falo, você está afim de verdade, né? Daquela garota, não é só, ah, não, eu só quero curtir. Não, você quer conquistar de verdade? Não olhe para o peito dela. Não olhe para a bunda dela, entendeu? Porque tem sempre aquela que ela vira, ah, minha amiga está ali, você olha para a bunda, quando ela vira, ela te pega olhando para a bunda. E aí, dá aquela situação de, aquela broxada. Por quê? Porque, cara, não adianta. Todo mundo quer se sentir valorizado, ou pelo menos a maioria das pessoas quer se sentir valorizado pelo que você é, e não pelo que você tem, pelo que você aparenta. Então, quando você dá mais ênfase ao lado, principalmente no primeiro encontro, principalmente nos primeiros minutos, ao corpo do que o que a pessoa é, dá uma broxada. Tanto é que eu sempre falo, a grande comunicação inicial não é você elogiar aquilo que todo mundo elogia, sabe aquela coisa, o garoto, a garota tem lá olhos azuis, aí você fala assim, nossa, que olhos lindos. Porra, ela ouve isso desde o dia que nasceu, cara. Você está entendendo? Ou a pessoa, sei lá, tem dentes lindos. Cara, ela já... Agora, imagina que você fala assim, cara, você fala das coisas de uma maneira tão gostosa de ouvir. Já falaram que você conta as histórias de uma maneira extremamente agradável e tudo. A pessoa, ela muda a concepção de você falar que a pessoa é agradável, que a pessoa é divertida. Fala assim, nossa, quando eu te olhei lá do outro lado, eu não imaginava que você era tão divertida. É, e é fora do óbvio, né? É fora do óbvio. Você vira uma pessoa bonita. Nossa, você é bonita? Pô, parabéns. Se ela não sabe, ela empurra. Entendeu? Você entendeu? Então, às vezes, mesmo se você vai elogiar alguma coisa que você queira elogiar, por exemplo, elogiar roupa, né? Isso que eu acho uma coisa... E o engraçado é que isso vem desde... Se você prestar atenção, isso vem muito desde a criança. Olha que loucura. Normalmente, como os meninos são elogiados? Você é forte. Ah, sim. Você é valente. Pode crer. Nossa, que menino esperto. Agora, menina, como é que é? Nossa, que princesa. Nossa, que linda. Olha o seu vestido. Olha, quem te deu esse sapato? Nossa, que laço. Quer dizer, desde criança, tem essa dicotomia que é um absurdo, né? Porque o menino é valorizado por questões interiores. Você é forte, você é inteligente, você é rápido, você é valente. E a menina por estereótipos, estereótipos, né? De roupa ou de beleza. E aí, isso é muito... Primeiro que é muito chato. Então, primeiro começa dessa situação de você passar para as próximas gerações, né? O que você elogiar, de novo, é o que a pessoa tem... No interior, qualidades internas, intrínsecas. E não aquilo que você vê com os olhos. E isso serve, de novo, agora. Porque imagina, essa garota ou esse garoto, eles sempre receberam elogios de coisas óbvias. Ou então, o que você vê com os olhos. Se você começa a falar assim, olha, você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa divertida, você é uma pessoa inteligente, você... Cara, nunca tinha pensado nisso. Você estava falando uma coisa... Cara, você é inteligente, hein? Porra, quantas mulheres já receberam... O elogio de que ela era inteligente. Perspicaz. Divertida. É difícil, cara. Os caras vão sempre pelo óbvio. Ai, você é linda. Olha os seus olhos, seu cabelo, seu corpo. Oi. Ai, porra, que saco. Você entendeu? Então, acho que isso é o lance do primeiro contato. Mas lembrando, a mulher, ela presta atenção em tudo, cara. Ela presta atenção se o seu sapato está sujo, você entendeu? E presta. Se você está com aquele espelo saindo da orelha. Que nem eu falo, cara, são coisas básicas, né? É que você poderia se olhar, né? Olhar para si mesmo e ver o que eu posso melhorar em mim. Não é transformar completamente. O que eu posso transformar? O que eu posso melhorar? Não é transformar, melhorar. É, mas tem uma coisa que eu falo muito aqui no canal, e acho que é totalmente a ver do que você fala, que assim, você estar bem vestido não vai te deixar menos feio. Você ainda vai continuar sendo feio, mal diagramado. Você só está mais bem apresentado. É tipo você vender um celular ruim numa embalagem bonita. Só que pelo menos você vai chegar na mão da pessoa. Porque a maioria das pessoas, se você está vestido que nem um lixo, você está fedendo, está com barba mal feita, bafo, cabelo mal feita. Porque eles tartanam no dente. É óbvio que a pessoa vai olhar para você e falar assim, pô, está aí, o mendigo. Tem seu público-alvo. Tem seu público-alvo. Dogging, né? Mas, porra, cara, se você está pelo menos arrumado, se você está cheiroso, se você está com o cabelo bem penteado, está com um asseado, pelo menos, você já corta pelo menos a parte do asco. É isso aí. Que é sempre muito importante também, né? Ou da pessoa olhar para você e acreditar que se você não se trata, por que ele vai me tratar bem? É. Você está entendendo? Então, é aquela situação de, como a gente falou, que é o básico. É tomar um banho. É fazer uma esfoliação no rosto, sabe? Tirar. Às vezes, você olha e vê que o rosto do cara está pesado. Você entendeu? Está sujo. Está cheio de cravo. E não é gastar dinheiro, é simplesmente ser asseado. E ali, é como você falou, estar bem vestido não quer dizer que você vai gastar, não é o outside, não é? Ah, quanto que eu, sabe? Vou gastar 100 mil reais nesse look. Não, cara. Você consegue se vestir bem com coisas extremamente baratas, mas se vestir bem. E aí, e dentro do seu estilo. Que eu acho que isso que é muito legal. Que a galera também, sabe o que acontece? Ela, ou ela está largada, ou então ela vai no ritmo da moda. E às vezes aquela moda não cai bem para aquela pessoa. Você está entendendo? Aquilo não tem, não casa com aquilo até que ela acredita, com aquilo que ela gosta, com aquilo. E aí, é o ao contrário, né? É como você falou, do pacote bonito ali, de repente uma coisa não tão legal. Mas é aquela história de eu não me sinto bem e isso vai transparecer na hora que você for. Ou procurar emprego, ou se relacionar, ou, como eu falei, sair na noite para conquistar alguém e tudo mais. Mas você vai falar, cara, mas eu não estou... É como as tribos, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente pode falar mais para frente. Cara, tem gente que não curte, sei lá, não curte sertanejo. E aí vai lá no Villa Country, porque as amigas foram. Cara, você vai encontrar um cara que curte sertanejo, ou vice-versa. E depois, e o resto? Como é que faz? Então, encontrar as tribos também, daquilo que você curte. Você vai ter, em atacado, aquelas pessoas que normalmente curtem aquilo que você gosta. Então, por exemplo, você gosta de pedalar? Por que não frequentar grupos de pedal? Ah, eu gosto de academia? Por que não buscar esse outro, o metade da laranja, na academia? Ou, ah, eu sou uma pessoa mais caseira. Pô, em grupos de estudo de vinho, de aprender como é que você vai harmonizar vinho. Então, tem tantos grupos. Tem o grupo da bike, tem o grupo da moto. Tem muita gente que, porra, gosta de moto pra caramba. Então, por que você não gruda nesse grupo da moto? Ou, se você é uma pessoa mais religiosa, pô, vai em retiros religiosos. Porque daí você vai encontrar a galera que tem, e no atacado, isso que eu falo. Mas a pessoa fala, ah, mas onde é que eu vou encontrar? Porra, porra, vai no atacado, vai onde tem mais. E isso não só no mundo físico, como no mundo virtual. Tem tantos grupos de Instagram. A gente já vai entrar nesse ponto. Não queima a minha pauta aqui, Ricardo. Não, não, não vou queimar. Ó, o Ronan Fonseca, que é membro do nosso Cubricanal há 12 meses, mandou a seguinte mensagem. Achei da hora esse papo e super relevante falar mais sobre isso que o Ricardo apontou, como as pessoas estão extremamente sem noção. Salve, família. Valeu, Ronan. Boa noite aí para todo mundo do chat, a galera que está falando do Manual do Calvo Moderno. Gente, respeito o meu implante. Calvície é na... Eu fiz implante. Você fez implante? Fiz, está mó bonito. Porra, estou cada vez mais feliz aqui. Obrigado, Márcio Havaianni. Mundo digital. Mundo digital. Ricardo. Diga lá. Acho que a gente tem um lugar comum, que é falar de você gerar atração, de você gerar conexão pessoalmente. Boa. Porém, hoje, quem está solteiro sofre com um drama. Que chama Tinder. Tá. Como é que eu causo uma boa impressão? Como é que eu gero atração quando eu estou em um lugar extremamente limitado? Certo. Que eu tenho, sei lá... Quantas fotos são no Tinder? Seis? Nove? Dez? Eu tenho lá. Tenho um número limitado de fotos, tenho um número limitado de... Dez já é um número bacana. Dá para você criar um storytelling com dez fotos. Como é que você, que é esse cara da comunicação, como é que eu crio essa boa imagem nesse ambiente? Então, a primeira coisa é aquela velha história. Qual é o teu objetivo? Você entendeu? Você quer... E não tem problema algum em qualquer objetivo. Ah, eu quero só transar. Beleza. Ah, não. Eu quero uma companhia que, de repente, de vez em quando eu encontro e tal. Eu não quero por uma noite só, mas também não quero namorar. Não quero em relação. Não quero casar. Mas eu quero encontrar alguém que, de vez em quando, está ali. Cobertor de orelha. É. Entendeu? Ou eu quero arrumar alguém divertido, alguém bacana. Alguém que não é só para sexo, mas é alguém que você consegue conversar. Vou falar uma coisa interessante, cara. E é engraçado que eu vejo isso até... Alguns amigos meus falam assim... Cara, com quem você estava falando? Eu acato o celular e estou falando... Eu falo assim... Com a Adriana, que é minha esposa. Gente, vocês parecem namorados. Aí eu falo assim... Mas a gente é namorado. A gente é casado, mas a gente se namora. Ou seja... O engraçado é que as pessoas... Você está entendendo? É... Muitas vezes, elas querem um relacionamento duradouro, mas escolhem aquela pessoa por conta só do sexo. Ou porque a pessoa é legal para aquele tipo de atividade. Só que se você quer um relacionamento duradouro, é uma pessoa que você vai buscar para trocar ideia sobre tudo, cara. Sobre política, sobre relacionamento, sobre a vida, sobre os acontecimentos que estão cercando, o trabalho. E você ter prazer de conversar com essa pessoa. Eu e minha esposa, por exemplo, nós temos papo para todos os dias. É impressionante isso. Mas por quê? Porque quando a gente estava na fase do namoro, é ali que foi percebido que a gente não saía só para ir num motel. Mas saía para ir no teatro, para andar de bicicleta, para fazer esporte, para conversar, para ir no cinema. E aí você vai vendo... Por isso que tem muito casamento, cara, ou início de relacionamento, que é muito fácil o termômetro. Se você tem mais prazer, eu não estou dizendo que você não deve ter, mas se você tem mais prazer com os seus amigos do que com a sua esposa, ou sua namorada, ou sua noiva, esquece. Porque isso vai ser daí para pior. Ou é broderagem, que aí também é mais perigoso ainda. Agora, o que eu digo é... Cara, por exemplo, minha turma de moto. Todo sábado eu ando de moto. Eu curto pra caramba minha turma de moto. Mas eu curto pra caramba também sair com a minha esposa. Eu curto pra caramba os brothers do bar. Eu curto pra caramba meus amigos que eu tenho lá desde o primário, lá de 30, 40 anos. Mas eu gosto muito de viajar com a minha esposa e falar assim, cara, é muito divertido a gente ir junto. Então, vamos lá. Como é que eu faço, Ricardo? Porque é isso que você falou, é o sonho. Agora, como é que nesse ambiente digital... Porque a pessoa, ela se vende de uma maneira que ela não é. Então, vamos lá. Você cata hoje, lá, um Instagram. Porque aí que tá. Muitas vezes a pessoa fala, onde que eu vou arrumar, parceiro? No Tinder? No Happn? Eu nem sei se existe ainda. Existe o Happn? Tem, tem. Porra, mas aí que tá, cara. Você tem que arrumar pessoas na vida. E não só. Dá pra arrumar nos aplicativos? Tudo bem. Mas o que eu passo nas fotos? Então eu tenho que dar um cuidado pras fotos. Porra, é claro. Porque se eu só passo foto peladinha, só sensualizando, você entendeu? E tanto os meninos quanto as meninas, eu vou arrumar pessoas que estão interessadas em pessoas que querem sensualizar. Que muito provavelmente aí é genética, é biológico. Eu vou despertar o quê? Feromônio. Eu vou querer transar, vou querer pegar, vou querer lamber, vou querer morder. Você tá entendendo? Agora, se você nas fotos mostra um pouco do seu lifestyle, ou seja, o seu estilo de vida, a pessoa pode se apaixonar pelo seu estilo de vida. Eu quero só fazer uma pausa, que o Ricardo falou de genética. Eu tô traumatizado com o Cariane. Cariane falou que minha genética é ruim. Fou que sua genética é ruim. Falou que a gente olhou pra mim e falou, não, sua genética não é muito boa, não. Eu quero só deixar ressaltado aqui. Cariane, todo dia eu tô indo na academia pensando em você, tá? Eu falo aqui, vamos trabalhar essa genética zoada aqui. Mas em lifestyle, vamos pensar assim. Vamos pensar, bom, no Instagram. Que tipo de... Pensa assim, ó. Vamos pensar. E eu tô falando de Tinder porque eu sei que é muito onde a molecada tá. Tá, legal. Vamos pensar o seguinte. Pensa pra mim. Cinco fotos que eu precisaria ter. Então, vamos lá. Você curte o quê? Eu? É. Eu curto meu cachorro. O que mais? Eu curto... Eu curto coisas nerds. Eu curto viajar. Curto fazer exercício. Legal. O que que eu gosto? Trabalhar? E filme ruim. Trabalhar. Legal. O que mais? Muito filme ruim. Eu gosto muito filme ruim. Filme ruim. É. Cara, olha que legal. Você tem seis coisas pra postar. E você pode criar um storytelling de cada essas coisas. Então, por exemplo, você gosta de coisas nerds, né? Então, você vai numa feira... Tipo uma CCXP, assim. Por exemplo. E você fala, olha, eu tô aqui na feira, tal, não sei o quê. Tiro foto do bonequinho e tal, não sei o quê. Legal. Sabe? Aí, na outra, tô indo pra academia. Aí, vai exercitando. Olha, um filme retrô, como você falou. The Prince Trash. Um filme trash. E aí, você vai mostrando o seu lifestyle. Aí, eu sou uma garota e falo assim, cara, olha que legal. O cara vai na feira de coisas geek, né? Geek. É geek. 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 Coisas geek. E eu vou também assistir filme trash. O cara fala, meu, o cara assiste lá. Eu levaria a sua alma, né? Do Mogi Camargo. Zé do Cachão. Zé do Cachão. Aí, você fala, caraca. Porra. E aí, também mostra você passeando com o cachorro, brincando com o cachorro, fazendo um meme ali com o cachorro. E aí, a pessoa se apaixona, sabe por quê? Pelo seu lifestyle. É porque é foda. O que eu vejo... Durante a tua vida toda. Ou você vai ter algumas variações ali. Agora, normalmente as pessoas querem fazer o quê? Ah, e viajar. Então, você vai, de repente, fazer um storytelling, ou seja, uma sequência ali. Não precisa dizer... Mas que tenha viagens. Ou eu fiz essas viagens. Ou eu quero fazer essas viagens. Nossa, que legal isso. Agora, a pessoa chega e só... De repente, está sensualizando. Ou ostentando. Tirando foto em paisagens super... Às vezes, o cara pagou em 48 vezes aquela viagem. Aí, a pessoa olha e fala assim... Cara, eu não tenho cacife para chegar, às vezes, nessa pessoa. Porque, olha essa pessoa. Você ostenta tanto. Você põe tanto coisas caras e restaurantes caros. Você está afastando, de repente. É até pior, Ricardo. E, às vezes, é tipo... Cara, então a pessoa olha para você e você sempre está de biquíni em várias praias do Brasil. Você está se vendendo. Você está vendendo isso. Sabe uma coisa que eu vejo, que é mais triste ainda? Porque os meninos mandam muita coisa para a gente. A gente dá uma olhada. O cara posta, normalmente, ele tem 10 fotos que ele pode pôr. Ele bota 5. A 5 é selfie dele em fundo genérico. Por exemplo... Você não consegue entender, tipo assim, tá... Onde você está? Eu tenho 5 fotos do cara. Que é a cara de merda dele. Que não é a melhor cara do mundo. Que Deus não te ajudou, Pedro. Você que nem eu. Perdemos na loteria genética, tá? Não nascemos bonitos. E é a história que o cara tem para contar. Eu sou igual em todos os lugares que eu vou. Com fundo igual. A pessoa não consegue nem olhar e falar... Pô, que interessante esse mato aí atrás. E sabe o que vai acontecer? Todo balaio tem só tampa. Isso é fato. Então ele vai pegar especificamente aquela garota que vai curtir ele por alguma coisa. Ah, gostei da boca. Gostei do nariz. Gostei do peito dele. Sei lá. Do tanquinho ou da barriguinha. E vai ser isso. Então a probabilidade e as possibilidades vão se restringir. Como você mesmo falou. Fica uma coisa que não muda. E o resto meio que tudo genérico. Agora, se aquela foto conta um pouco da tua história. É uma foto, como a gente falou, que você fala... Pô, tá falando do cachorro. Tá falando da coisa nerd. Tá falando da viagem. Tá falando da academia. Tá falando de qualquer outra coisa que você curte. Existe uma história. Existe um... Você tá entendendo? Existe um protagonismo de algo que está acontecendo. Você não é simplesmente um... Cara, tem Instagrams. Ou pior ainda, se você entra no TikTok, aí piorou mais ainda. Você entendeu? Porque você olha e você fala assim... Cara, isso aqui é um cardápio sexual. Aí a pessoa fala... Ah, mas eu não quero ser visto só como isso. Mas você só vende isso. Você só propaga isso. Você só comunica isso. Então não tem jeito. Não tem problema nenhum. Você quer ser o bicho pirocudo e sair pegando todo mundo? Ou você é a mina pirocudo e quer sair pegando todo mundo? Ou o Pepequenta? Sei lá. O menino pirocudo e a menina Pepequenta. Entendeu? Da Pepeca Quente. E aí... It's a match. Não tem problema nenhum, cara. Mas sai... Como é? Queimando a... Como disse lá o Mindinho. Queimando a borracha, né? Era o vapor do amor, né? Que ele falou. Ou o carro estava numa névoa. Que era o... Sai queimando, bicho. Não tem problema. Só que saiba que o resultado vai ser esse. Mas Ricardo, vamos lá. Seguir essas dicas daqui. Contei um lifestyle legal. Tô com um perfilzinho bala. Legal. Não, primeiro a gente... Já vamos... Ó. A primeira coisa foi... Entenda como você é. Que você tem um perfil legal. Não importa se você é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro. Quando você se ama, quando você primeiro se aceita e você trata esse ser. Você tá entendendo? Você pode ser gordinho, você pode ser... Então você fala assim, cara. Eu vou assumir. Sou gordinho. Beleza. Mas eu sou um gordinho que se trata, que toma banho, que usa shampoo. Entendeu? Escova os dentes. É, tártaro, corta os pelos da orelha, entendeu? Depila o saco. Pô, tem cara que nunca depilou o Bilal, bicho. Aí o cara olha e parece uma brocha que enfiaram no meio das pernas do cara. Você acha que a mulher vai querer transar com um cara que parece que tem uma brocha? Entendeu? Aí o cara acha que o quê? Isso é coisa de... O problema é quando não só aparece, né? Porra, bicho. O problema é quando é mesmo. Você entendeu? Então, sabe? Sabe? Tomar banho, se depilar. Você entendeu? Eu quero perguntar. Cortar os pelos do saco. Porra. Você entrou no pão. E aí você... A menina vai falar, mas que bonitinho. Dá até vontade de cair de boca. Agora olha um negócio que parece um, sei lá, parece um, uma, uma, uma... Você entendeu? Parece um, sei lá, que parece aquilo, uma vassoura, né? A mulher vai falar o quê? E ele vai falar, ela ficou com nojinho de mim. Fala, bom, você é nojento, porra. Você entendeu? E depois disso, aí vem o lifestyle. Aí você veio pro terceiro ponto. Você falou de uma coisa que eu quero... Eu acho que dá até pra gente falar antes, né? Vamos lá. Você falou isso de se aceitar, de você gostar de você e tudo. Mas os americanos têm uma frase que eu acho maravilhosa, que é aquela fake it until you make it. Que é essa coisa de você tomar uma postura. Finge, finge que você sabe fazer, finge que você é bom, finge que você é bom na cama. Que alguém cai. Que uma hora você clica. Tem como eu me tornar uma pessoa... Pensa que eu sou um menino tímido, que mal saio de casa, que eu falo pouco com as mulheres, que eu não tenho muita relação. Então, tem como eu fingir uma postura? Eu criar uma rotina de hábitos meus pra eu melhorar minha autoestima através do jeito como eu configuro meu corpo? Tem. E olha que legal. E é tão simples, cara. É? É. É muito simples, cara. É muito simples. Então, vamos lá. Você fala que é um menino que tá tímido e tal e fala, pô, mas como é que eu vou começar a agir? Que eu vivi aqui a, sei lá, a minha vida inteira. Tá feliz da vida que inventaram o metaverso, né? Porque agora ele vai precisar sair de casa mesmo. Vai botar um óculos e vai ser quem ele quiser. É Naruto e LOL o dia inteiro. É. É. Naruto e LOL o dia inteiro. E aí, de repente, a coisa tá, sabe? Tá subnutrido, entendeu? Só come batata frita e hambúrguer, né? Quando come, entendeu? E aí, tá ali, tá. Como é que eu vou fazer? É muito simples, cara. É muito simples. Se eu tenho um violão ali, eu nunca toquei o violão. E eu quero tocar, sei lá, Start Away to Heaven. Boa. Melhor, vamos falar, vamos tocar aquela Bumba Meu Boi, né? Boi, boi, boi. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, a primeira coisa, é pegar o violão. E tem que começar a tocar. Eu vou tocar Bumba Meu Boi na primeira? Não. Eu vou errar. E vou acertando. Através do quê? Do erro, da prática. Se eu quero ter um braço lá de, sei lá, 40 centímetros, eu vou entrar na academia e vou ter um braço de 40 centímetros? Não. Eu vou ter que treinar. A sedução é treino. O problema é que a pessoa quer tocar Start Away to Heaven, ou quer tocar Chopin, do zero pra primeira noite. Do zero pra primeira festa. Do zero pra primeira rave. e que aí fala assim, ah, mas não deu certo. Fala, porra! Então, quando você dá a primeira nota e erra, você fala, não sei tocar violão, você puxa lá o primeiro ferro, lá dói o seu músico e fala, então eu não vou puxar mais ferro. Cara, sedução é treino. Simples assim. E uma grande sacada é, tudo na vida é mais não do que sim. Tudo. 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 Quantos episódios você já gravou aqui? Puta. Aqui na POD foram 28, fora daqui já deve ter sido uns outros 20. Tá, então nós estamos falando de 48. Aham. Né? Desses 48, quantos você falou assim, cara, aqui a gente estourou de visualização? Puta, deve ter uns 10. Você entendeu? Ou seja, de 50, você tá falando que 40, então você não ficou satisfeito. Uhum. Mas se você não continuar, você nunca chegaria naqueles 10. É igual venda. Venda, você toma mais não do que sim. Mas se você não tomar aqueles não, nunca vai chegar o sim. Então você tomar um toco, você tomar um bolo, você tomar uma negativa, é normal. Todo mundo toma não. O problema é que botou na cabeça que se eu tomar o não, eu sou o cara mais rejeitado do mundo. E se ele não chegar na menina, se ele não cruzar ali o salão, se ele não, na escola mesmo, se ele não chegar e, ah, mas vão rir. E daí, cara? E daí? Ah, mas a menina vai achar que eu sou um babaca. E daí? A vida é assim. É você errando, você aprendendo, você exercitando. Ninguém no mundo tem uma competência sem que antes tenha treinado pra ter essa competência. Simples assim. E como é que eu conseguiria construir essa minha confiança, essa competência, de uma vamos falar de uma maneira mais simples, corporalmente, assim, é o jeito como eu paro, é o jeito como eu ando, é o jeito como eu... Tem, tem, tem isso também, né? Porque às vezes a pessoa, ela... Porque você chega na... Vamos pensar, você chega na garotaria parecendo o Igor do Frankenstein. Oi, moça, quero te dar um beijo. Então, vamos lá. Primeira coisa. Tem uns caras assim, você é do Rio, né, Guilherme? Modelar, né? A gente fala isso que é modelar, né? O que que é modelar? Você vê como é que as pessoas que têm um acerto, né, tipo, que você percebe, como é que ela começa, como é que ela se aproxima, e aí você começa a perceber como é que é o andar, como é que é o olhar. E você realmente treinar. Quando eu treino os meus palestrantes, ou seja, as pessoas que vão subir no palco pra palestrar ou fazer uma reunião e tudo mais, eu filmo todos eles e mostro pra eles, ó, olha você antes, olha você depois. E você precisa treinar na frente do espelho. Se pra uma palestra eu treino na frente do espelho, se pra uma reunião eu treino na frente do espelho pra eu ver a minha reação, não só das expressões, mas do corpo, minha linguagem, porque como você falou, às vezes o cara fala assim, ah, e aí, você tá sozinha? Parece o cara lá da torre lá do Igor, você entendeu? Ou o My Precious Ring. É o Golo, né? Aí você fala, pô, cara, aí você vai treinando antes de chegar. Então, ah, mas o que eu vou falar? Pô, mas você treina em tempo real? Você precisa treinar em tempo real. Sobre o que eu vou falar? Treine. Treine. E o mais legal, sabe o que é? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não tenho repertório. Né? Olha que loucura como a minha mente já tá isso em automático. Qual foi o papo que eu puxei lá no lobby quando eu cheguei ali na... Você lembra? O mais básico, o trânsito. E depois? A gente falou de trabalho, a gente falou da produtora. Eu falei do que tava em minha volta. Eu falei, pô, como é que funciona aqui? Né? Ah, você vende por hora? Ah, então, você tem um repertório aonde você tá. Você tá entendendo? Onde você tá, você tem um repertório. Você pode estar no supermercado. Aí você vai chegar pra uma pessoa e fala, pô, como é que eu vou chegar nessa pessoa? Você chega e fala assim, de repente ela tá escolhendo vinho. Você fala assim, eu vou dar uma festa. Eu não sei escolher vinho. Você pode me ajudar? Pronto, já abriu. A pessoa tá escolhendo tomate. Você fala assim, cara, eu precisava comprar um tomate, mas eu não sei escolher. Você pode me dar umas dicas? E aí você brinca com a pessoa. Cara, tem... Numa festa mesmo, né? Você tá ali e você fala, pô, eu achei que eu não ia gostar de estar aqui nessa festa porque eu não gosto de música eletrônica, mas, enfim, eu me permiti e achei legal pra caramba. E aí, você já tomou tal drink ali e tal? Você busca o que tá no seu ambiente e começa a conversar com a pessoa. Só que aí que tá. Ah, treino é treino, jogo é jogo. A pessoa não quer treinar e quer ir pro jogo. Então, o que você faz pra ter segurança? Começa a chavecar pessoas que você não quer nada com elas. Então, de repente, tem uma senhorinha lá de 70 anos. Você fala pra ela assim, você pode me ajudar a escolher tomate? Aí, você tá numa festa e você fala, eu não quero ficar com aquela menina. Chega nela. Porque se você tomar um não, você já não queria ficar com ela mesmo. E começa a trocar ideia. Você tá entendendo? Então, converse com pessoas. Comece a puxar papo. Você entonometrou. Você fala assim, caramba, achei que ia chover hoje. Não parecia que ia chover? Isso já vai destravando. Fale com estranhos. Fale o maior... Todo momento que você conseguir e tiver possibilidade de falar com estranhos, fale. Porque isso vai destravando. Você puxar papo. Aí, você vai ver que as pessoas vão também completar ali o seu raciocínio, o que você tá buscando. Pra quando você for realmente falar, o seu cérebro, ele já vai estar tranquilo. Já tá muito mais acostumado. Porque você viu aquilo acontecer 10, 20, 30 vezes e ninguém te bateu, ninguém te deu um tiro, ninguém cuspiu na tua cara, ninguém te deu uma chinela. Você tá entendendo? E você vai se acostumando, o seu cérebro, o seu corpo vai se acostumando. E aí, quando você vai pro jogo mesmo, entendeu? A coisa fica muito mais tranquila. E tem alguma coisa no jeito como eu me porto? Então, se eu tiver uma postura mais aberta, se eu tiver mais ereto, olho no olho, qual é a linguagem corporal da atração do homem pra com a mulher? Exato. Por exemplo, é muito legal isso daí. De longe, você já começa a perceber se aquela... Primeiro, seja visto. O problema é que essa pessoa chega numa festa, em qualquer lugar... Quer sumir. E some, fica num cantinho. Aí, daqui a pouco, do nada, aquela criatura chega na frente da mulher e fala, oi? Ela fala, da onde surgiu essa criatura? Então, seja visto. Ande pelo salão, ande pela festa. Seja visto por aquela pessoa. Como eu falei, puxa um papo com aquela pessoa. Se for num curso, se for... Cara, eu sempre pego o metrô com aquela pessoa. Seja visto. Primeira coisa é, seja visto. A partir daí, você já vai começar a perceber, pela linguagem silenciosa, se ela tá afim de você ou não. Antes de chegar, cara. É, mas antes de falar dos sinais dela, eu quero falar de como ele pode se portar. Ah, legal. Então, primeira coisa, seja visto. Beleza. Eu sempre falo que você tem que ter uma postura, que eu falo que é entre o segurança de shopping e a Monalisa. Tenta juntar os dois. Tá. Entendeu? O segurança de shopping, ele tá sempre assim, ó. Aham. Peito estufado, tal, não sei o que lá. Só que você tem que estar com cara de bons amigos, que é assim. Então, você tá com uma postura proativa, só que com uma cara boa. Nem a cara do fodão e nem a cara do coitadinho. É a cara da Monalisa. De bem com a vida. Isso faz uma diferença enorme. Porque você não passa nem arrogância e nem o pidante. Entendeu? Aquele cara que só sabe de, nossa, fica comigo. Sabe? Aquele olhar meio de tipo, será que eu vou tomar um fora? É pedindo, mas já sabendo que vai tomar um não, né? Sacou? Queria... Você entendeu? Então, essa postura é importante. Essa aí postura que o pessoal até diz, né? Que isso em todos os... É muito engraçado. Se você pegar até na natureza, os animais, eles se tornam maiores. Então, você vê a naja abrindo, né? O pavão abrindo a... A naja fica de pezinho e abre aqui, é pra ficar maior. Pássaros que mudam a penagem pra parecer que ele é maior. Enfim, né? Todos os animais, na dança ali do acasalamento, ele se forma maior. Os pelos vão ficar eriçados, entendeu? É a mesma coisa. Então, você tem uma postura de proatividade. O pessoal fala até que é a posição de super-homem, né? Que é botar o peito... Power pose. É, botar o peito pra cima, entendeu? E isso você espelhar... Se você passa algo de segurança... Cara, eu já... Assim, ó... De todas, todas as mulheres que eu já conversei na vida. Todas dizem a mesma coisa. Mais importante da pessoa ser bonita, ela precisa ter atitude. O que é ter atitude? É não ter a vergonha de ir lá e chegar nessa pessoa. É não ter a vergonha de ir lá e você tomar um não. Sabe? Falar assim, pô, mas será que eu vou tomar um não? Cara, vai. Porque muitas vezes a pessoa é linda e maravilhosa, mas o papo não convence. Ou o cara tá... Ele tá tão cheio de si, que parece que é um favor que ele tá fazendo pra garota. Você tá entendendo? Cara, de 100% das mulheres que querem alguma coisa mais duradoura... Que eu falei, não é só uma... Como é que eu falei? Era o bicho pirocudo e a mulher pepequenta, né? Se ela é só pepequenta, cara, ela tá afim só de rali-rola e acabou. É uma noite. Dá uma trepadinha e tá beleza. Que tá tudo bem. De repente, essa é o que ela tá afim de ir naquela noite. O cara também. Agora, quando você quer algo mais, mais uma vez, você busca esses diferenciais. E isso é meio que tá na genética, cara. Eu quero alguém que me proteja. Então, o lance de você, às vezes, tirar... Eu falo assim, tirar um pelinho imaginável, né? Quando você já chegou, ir lá e tomar conta. Essa do pelinho é bué. Sabe? Você tira ali o pelinho. Essa do pelinho é pica. É, é muito legal. Tipo, V.A. tem uma coisa que... Não, você não fala nada. Você chega e faz assim e tal. Arruma o cabelo. Sem falar nada, pô. Sem falar nada. É só fazer assim e tira. Entendeu? Arruma o cabelo. Vocês estão tomando nota, menino. Tipo assim, vamos até ali. Pega na mão e fala assim, vamos até ali. Aquela coisa da proteção. É o lance... Cara, parece que é demodê, mas... O abrir porta, subir a escada, você põe a moça na frente, você vai descer a escada, ela vai atrás de você. São coisas inconscientes de segurança, de proteção, cara. Posso falar uma coisa pra você, Ricardo? Muito boa. Uma vez eu tomei um pé na bunda. Paulinha. No glorioso ano de 2006. Tomei o pé na bunda da Paulinha. Que era a garota que eu ficava. A gente ficou três meses saindo e tal. Paulinha, no dia que ela terminou comigo, ela falou assim, meu, ah, puta, não rola mais, mas eu queria te falar uma coisa. Tem uma coisa que você faz comigo, que eu acho lindo. Você sempre abriu a porta pra mim, você sempre puxou a cadeira pra mim. Tá vendo? Você sempre perguntou o que eu queria. Isso. Cara, continua fazendo isso pelo resto da vida, você nunca vai ter problema com mulher. Foi uma coisa... Eu tava tomando um pé na bunda, tomando um feedback positivo. Um feedback positivo. Que é um... Você é um bom funcionário, tô te mandando embora, mas ó... Mas você tem isso, isso, isso. Seu próximo chefe vai ser muito feliz. É, é. Mas é uma coisa muito... Cara, às vezes é besta. E se a garota não gosta, ela vai falar, ah, não precisa. Beleza. E tá tudo bem. Mas se ela gosta, é uma coisa que é tão gentil... E é genético. A proteção é uma coisa genética. Você dá valor pra quem te protege. Você dá valor pra quem te respeita. Você dá valor pra quem prioriza. Então, chegou primeiro para o seu par, né? E principalmente esse lance de homem e mulher, essa coisa de, tipo, você ceder. E não importa se você é gay, se você é hétero. Então, se você quer ser o proativo da relação, ceda, proteja. Você tá entendendo? Sirva primeiro. Isso, a pessoa, ela sente um respeito, uma proteção. Que é como eu te falo, vai além de simplesmente sexo. E quando a gente entrar em sexo, a gente pode entrar depois numa coisa bem forte, bem importante pra galera. Então, quando for entrar em sexo, você me avisa. Porque a galera tá abrochando fortemente e não entende o porquê. Então, você fique até o final, porque se você está abrochando, você vai acabar com a sua abrochada hoje ainda, meu amigo. Mas, então, vamos só recapitular aquele negócio. Então, a proatividade, a postura, né? E normalmente, como é que chama lá o nosso amigo mesmo? Menino Arthur. O menino Arthur. Então, o que que acontece? De repente, o menino Arthur é a menina Artura. Entendeu? Com cabelo é fácil demais. Já? Demais. De costas o Arthur? Arthur, é que assim, as pessoas não vão conseguir, vão conseguir ver você, então é melhor, né? Porque ali não vão conseguir vê-lo. É, tem vários vídeos de peruca, é fácil de imaginar a mulher também. Então, imagina, é muito simples, é muito natural. Imagina que você tá interessado em ficar com alguém nessa noite. Tá. Né? Ou, como eu falei, é num restaurante, ou é na noite, é na balada, não importa. Mas você tá disponível. Seu coraçãozinho está disponível. Você fala assim, pô, eu quero curtir a vida doidada. Então, esse é o que tá na tua cabeça. Tá ok? Uhum. E aí, de repente, você tá olhando pra lá. Então, a primeira situação é, eu estou disponível, ok? E eu encontrei alguém olhando pra mim dessa maneira que eu vou te olhar agora. Então, olha pra lá. Tá. Então, pensa que você é uma garota. Uhum. Olha como... Isso é natural. Isso é do ser humano. Isso é genético. E aí, de repente... Então, você tem isso. Você não tá pensando nisso. Mas você está disponível, tá? O seu... Sua mente tá livre, leve e solta. Tá. Preste atenção, câmera, no que ele vai fazer. E tem uma reação real. Tá. O que que aconteceria se você visse isso? Então, de repente, você tá olhando. Aí, você encontra eu olhando assim pra você. Ah, fofinho. E aí, o que que vai acontecer? Muitas vezes, você vai sorrir. Uhum. Ou você pode até se assustar e fazer isso aqui, ó. Você olha pra baixo e vira o rosto. E depois você busca de novo pra ver se aquilo realmente era pra você. Mas qual que é o truque? Agora, se você não tá afim, sabe o que que vai acontecer? Então, imagina que você não tá afim. Tá. Então, primeiro você fez o quê? Você sorriu pra mim. Uhum. Se você fosse tímida, como é que seria, então? Então, eu tô aqui, eu faço assim. Isso. Mas é o olhar, faz isso aqui, ó. Uhum. É um olhar de submissão. É tipo assim, eu me assustei porque eu percebi, deu um trimeli, né? Uhum. E eu abaixo os olhos. Quando eu não quero, imagina que você não tá disponível. Tá. Você não quer. Você não tá afim. Você tá entendendo? Então, vira pra lá. Tem aquela... Aí, eu tô aqui pra você com aquela cara de olhar 43. Eu posso fazer a olhadinha de quem não quer muito bem. É. É a minha vingança aqui, Brasil. Aí, eu tô aqui, né? Uhum. É aquela aqui, ó. É isso aí. Olha a diferença. O que que vai acontecer? Olha que impressionante. E você é um garoto e nós estamos simulando. Uhum. E você fez exatamente... Já tomei tantos desse, Ricardo. Que você fez exatamente o que... Cara, se não for 100%, tem 99,99. Quando a garota tá afim, ela toma até um susto que tá olhando pra ela, mas ela tá disponível, ela vai fazer isso aqui, ó. Aí, depois, ela até olha e faz isso aqui. Ou seja, ela olha pra baixo. Uhum. Quando ela não está afim, ela vai fazer assim, ó. Então, vamos supor que você tá me paquerando. Eu sou a garota. Uhum. Exatamente o que você fez, mas tem o pessoal de casa ver. Ah, eu tô passando o olho aqui. Sacou? Eu vou tirar na horizontal. Então, se a minha estiver olhando... E ela fez isso aqui, já não... Tipo assim, putz, eu não quero. O que esse cara tá me olhando, esse babão feio, horrível. Agora, se eu me surpreendo, eu baixo o olhar. Então, isso são pequenos sinais. São pequenos sinais que você consegue ver à distância. Outra, percebeu, tenta colocar o seu tronco em direção... Isso você vê em mesa de reunião, de negócio, cara. Quando a pessoa tá aberta pra você... Olha o que você tá fazendo agora aqui comigo. Você tá meio que virando o tronco pra ficar cada vez mais virado. E eu também, porque a gente tá num papo legal, a gente tá num papo interessante, e a gente automaticamente, sem pensar, a gente tá querendo virar o tronco pra que a gente fique com o tronco virado um pro outro, cara. E isso no Xaveco é a mesma coisa. Então, se você posiciona o tronco, e você percebe que a menina não dizia o tronco, mesmo que ela dizia o olhar, mesmo que ela faça que tá tipo... Ah, eu não tô vendo nada aqui. Mas ela mantém o tronco virado pra você, inconscientemente, ela está abrindo o cortejo. Ela está aceitando o cortejo. Sacou? É muito legal isso. E como é que... E qual que é o... E outra, ela tira coisas da frente. Por exemplo, se tem um copo, né? Se não tá afim, o copo permanece aqui. Se tá afim, o copo vem pra cá. Se tem uma bolsa, ela libera a bolsa pra cá. Se ela não tava com os ombrinhos, também tava com o peitinho pra baixo. Se ela tá afim, ela também faz uma postura. Você entendeu? De se tornar mais atraente. Ela vai se tocar, ela vai arrumar, ela vai arrumar o cabelo. É inconsciente. Ela não tá fazendo isso pra te agradar. Ela tá fazendo isso porque o inconsciente dela tá dizendo, cara, tá rolando algo à distância. Entendeu? E aí eu vou me acertar. Eu vou... Agora, se ela se retrai, se o peitinho vai pra baixo, troca o ombro, né? Não... Desvia. Você fala... Pode ser que ela esteja muito tímida e pode ser que realmente ela não esteja afim de ninguém. Você pode até tentar, de novo, se posicionar, olhar. Viu que a garota não deu? Cara, nem tenta. Cara, essa é uma frase do queridíssimo Fe Alves aqui. Um beijo pro Fe Alves. Ele falou uma coisa aqui que eu achei poética que eu vou levar pelo resto da vida. Ele falou que não existe fora se você nunca chegar em quem não tá afim de você. Você já viu que a garota não tá interessada, que a garota não te dando embrecha, que a garota não te dando moral. Não adianta você chegar. Se você chegar, você vai tomar um fora. Então você não toma um fora. A probabilidade é muito grande você tomar um fora. Porque há os sinais da sedução. Os sinais da sedução, eles acontecem. E de uma maneira inconsciente. E como é que eu vou sabendo que eu posso ir dando uma avançadinha? A garota virando na minha direção, mexendo o cabelinho, fui chegando... Então, isso já é uma. Por exemplo, você chega um pouco mais próximo. Ou chega perto, pra ver se ela começa, tipo... Se ela corre. Por exemplo, se você vai em direção a ela e ela não tiver afim, ela fala Cara, ela vai botar a amiga na frente, ela vai botar uma bolsa na frente, ela vai virar de costa, ela vai dar um jeito de sair daquele ataque. Se ela permaneceu, é porque ela quer ser abordada. Simples assim. Caraca. Então, até indo ao encontro, você percebe se ela está aberta àquele jogo da conquista ou não, cara. Simples assim. Tem um... Eu vou dar agora, vou pular uma etapa grande aqui dos relacionamentos. Tá. Tá indo uma coisa um pouco mais delicada aqui. Até pra gente poder trocar um pouco da pauta também, mas continuando na sua especialidade. Estabelecer um relacionamento com uma garota, estamos juntos faz um tempo, só que eu estou começando a achar que as coisas estão meio esquisitas, que eu não estou meio fazendo o que eu quero, que eu nunca estou satisfeito. Como é que eu entendo que eu estou sendo manipulado dentro de um relacionamento? Boa. Porque assim, um relacionamento é os dois cederem. Tá. Se você começa a perceber que você está cedendo mais do que a outra parte, isso é ruim. Você está entendendo? Então, e aí vem as famosas DR. Simplesmente isso. E aí você vai... Porque às vezes a garota também, ou o garoto, eles não estão treinados. Porque às vezes vem do quê? Do que ela viu em casa. Pai e mãe, irmãos mais velhos, primos, entendeu? Ou ela tem uma insegurança de ciúmes, por exemplo, e não vai ceder. Não vai dar um voto de confiança. Você está entendendo? Então, realmente é uma troca. Só que às vezes, e principalmente no início do namoro, é aquela coisa de tipo assim, ah, eu não vou deixar ela ir porque pode ser que o carinha bonitão, gostosão, esteja lá, então eu não vou correr esse risco. Só que daí você está dando uma brecha para ela falar a mesma coisa para você. Você está entendendo? Então, é uma troca realmente de confiabilidade, de confiança que você vai dando. Ah, mas eu posso, sei lá, tomar uma corneada? Eu posso tomar... Pode! Mas, cara, é justamente nesse momento do namoro e da conquista e blá, 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 que você vai testar, né, esse relacionamento. se ele é confiável ou não. Você está entendendo? A gente tem muita mensagem de moleque, e muito comum assim, do cara parar e falar assim... Estou sufocado? Não, pior, eu estou quebrado. O cara está no relacionamento e fala, porra, cara, mas minha mina me faz gastar toda a grana, não consigo segurar dinheiro e tudo que eu pago... Aí é pior ainda. E ele acaba entendendo que virou uma coisa normal dentro do relacionamento. Então eu acabo sempre recebendo uma mensagem e é, puta, é muito comum a gente receber gente falando de tipo assim, pô, as contas apertaram um pouco, não estou conseguindo pagar tudo, mas minha namorada não entende mais isso. Ou eu não tenho mais minha liberdade pessoal, não posso mais sair com meus amigos, o cara vira quase que um boneco do The Sims na namorada. É isso aí, é. Como é que ele consegue falar assim, puta, isso, 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 você falou de CD, como é que eu vou entendendo esses sinais que a pessoa me manipula para eu fazer o que ela quer? Exatamente isso. Eu falo que você tem que chegar de manhã catar uma folha de papel, mesmo, catar uma folha de papel, fazer um risco no meio e falo assim, o que tem de coisas legais nesse relacionamento? Escreve, pá, pá, o que tem coisas ruins? Cara, se tem mais coisas ruins do que coisa legal, você não está num relacionamento bom. Aí você precisa repensar isso aí. Ou você chega, bate na mesa e fala, cara, tem várias coisas que eu queria fazer e não estou feliz, vamos ver o que acontece. E você olhar, porque, sabe o que acontece? você só tem uma vida, cara, e é isso que às vezes as pessoas não percebem. E isso estoura, sabe o que? Depois em doença, cara, isso vira psicossomático. É o cara que depois vai começar a ter ou problema de peso, ou úlcera, vitíligo. Você sabe que o vitíligo, ele é emocional. Ele pode ter doenças de pele, ele pode, calvície, vocês vão até falar aí na quinta-feira, queda de cabelo por problemas emocionais. Você começa a estourar no corpo, cara, aquilo que você não consegue resolver na vida. Então, se você começa a perceber, e no início você acha às vezes que é bonitinho, ah, é um ciúminho, ah, mas eu quero ficar com ela. Cara, mas você gosta de jogar bola também. Você gosta de dar rolê de bike. Porque vira uma alienação. Você gosta de dar rolê de skate. Vira uma alienação às vezes do tipo, ah, você vai, é porque você não me ama. Às vezes até família. É. Ah, mas é aniversário. Não, mas como assim? E aí, então é muito perigoso. E aí vira um relacionamento patológico, que é onde você percebe que você não tem prazer em estar com aquela pessoa. Você tem que estar com aquela pessoa. Então, eu sou meio radical quanto a isso. Ou você chega e fala, olha, eu não estou feliz com assim, 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 assim. Se falar que não, cara, cai fora. Porque a vida é uma só. E aí tem alguém que vai te respeitar e vai te amar e vai ter essa, sabe, esses dois pesos, sabe, da balança e não por um lado só. Você entendeu? Eu acho que, nesse exato momento, acho que tem muito moleque aí, por assim, acho que eu vou... Cara, e às vezes a pessoa tem medo, cara. Tem. A pessoa tem medo de ficar sozinha e aceita qualquer bosta. É, tem medo. E não é assim, cara. A vida não é assim. Tem gente que acha que não vai encontrar alguém melhor, que não vai encontrar alguém bacana. Vai encontrar. Vai encontrar. Vai encontrar. Não existe só uma pessoa. Não é que, se você não se der bem com aquela pessoa, você não tem mais chance nenhuma na vida de encontrar alguém legal. Mas, de novo, faz, cata um pedaço de papel branco e põe. Por que que eu curto essa pessoa? E quais as coisas que eu não curto? E dá uma olhada, vê se dá para ressignificar isso aqui, vê se você consegue negociar. Se não dá, cara, cai fora. A vida é uma só, bicho. Porque realmente, é como você falou, até esse lance de pagar, eu falo assim, de verdade, cara, acho que se eu nascesse cem vezes, eu casava com a Adriana cem vezes, cara. Que da hora. Porque, até que negócio de grana, eu, você tem uma ideia, eu nunca paguei uma conta dela. A gente está junto, desde o namoro, até casado, eu nunca paguei uma conta para ela. Quanto tempo vocês estão juntos? A gente está juntos, se contar tudo, quer ver? Esse ano faz, 31 anos. 31 anos, tem moleque, Ricardo, tem moleque que tem, sei lá, menos na metade da sua idade e está pagando o boleto do Nubank e do iFood aí? Cara, eu nunca... De muita mina no Twitter, hein? A minha esposa, ela sempre trabalhou, ela sempre teve as coisas dela, tanto é que, ela tem a renda dela hoje, ela não precisa de mim para absolutamente nada. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que eu não pago, tipo assim, ela até briga comigo, é muito louco isso. A gente está no restaurante, eu vou falar, não, deixa, não, você não vai pagar, ela briga para pagar as coisas. Eu não estou dizendo, assim, é como você falou, eu nunca paguei o plano de saúde da minha esposa, eu nunca paguei, sei lá, nada, eu nunca paguei nada, entendeu? Porque ela não deixa, porque ela fala, cara, sou independente das minhas coisas. É óbvio que, viagem, eu vou pagar. E ela briga ainda, não, eu quero pagar uma parte e tal, não sei o que, eu pago, eu vou pagar tudo, vai trocar de carro, eu vou lá, eu vou lá, mas quantos carros ela comprou com a grana dela? Quando a gente estava namorando e tudo mais, e aí eu vou lá e tal, mas não é que eu, vai, não pago as contas, mas por exemplo, olha que loucura, eu nunca comprei comida para a minha casa, nunca comprei, a comida é ela que compra, eu nunca, a faxineira lá, a diarista, é ela que paga, então é meio que a gente se dividiu assim, sem combinar nada, então, eu pago essas despesas, eu pago isso, pago os impostos, pago não sei o que, e ela foi pagando aquilo ali. Agora, pagar cartão de crédito, que o pessoal fala, ah, minha esposa estourou o cartão de crédito, cara, eu nunca paguei um cartão de crédito para minha esposa. Não, você está falando de esposa, eu estou falando de otário mesmo, que vai no Twitter, não tem as mina bonitinhas no Twitter, que chega e fala assim, gente, estou precisando pagar um boleto do Nubank, e o cara vai e paga. O quê? O cara, os caras, tem, puta, é direto, iFood então, pô, que tem de mina que posta, é mesmo, é uma foto de bunda, e estou querendo comer um rodízio de japa, quem vai fazer o Pix? Mentira. Ele, os caras que nem é sugar daddy, porque sugar daddy normalmente tem dinheiro, é chubotário, que é os caras que é pobre e está pagando. E aí, mas sabe o que acontece, cara? Isso é, é como eu falo, é encurtar caminho, né? Então você não está conquistando pelo que você é, mas pelo que você tem. De novo, você não está conquistando pelo que você é, você está conquistando pelo que você tem. E pior que não está nem conquistando, Ricardo, o cara está só pagando mesmo. Só pagando, não rola nem nada, nem um beijinho, nada? Não, a mina está no Twitter. Ah, é tipo, sabe, os caras estão em Manaus. É só para ter o prazer da mina falar assim, ah, isso, você pagou, e fala o nome do cara, é isso? Puta, quando é isso? Rapaz. O que? Isso é patológico. isso é patológico. E está se gerando um clima horrível de cada vez mais jovens que fazem isso. Isso para mim é novidade. Você pegar influenciador, é muito comum ter no Twitter, Instagram. Pô, cara, mas espera aí, não é mais barato então o cara ir para a zona? Você não está, não existe lógica. Pô, vai para a zona, pelo menos tem uma troca ali, pô, você paga e recebe um prazer, é quase como. Pô, você vai pagar um iFood e nenhum obrigado você recebe? Pô, cara. E até recebe obrigado, só que é tipo, é uma modelo, normalmente é uma mina muito linda, e normalmente é um cara muito tímido, costuma ser essa relação. Aí o cara, tipo, como é que eu consigo ganhar a atenção dessa garota? Ah, é com um Pix, é pagando um iFood dela, é pagando não sei o que. É uma coisa meio sinistra, porque eu conheço garotas que fazem OnlyFans, conheço garotas que vendem pack e tudo mais. Não, mas aí está vendendo. Tem uma troca, né? Uma mesmo elas falando assim, meu, às vezes eu estou com... Puta, eu já ouvi mina falando. Ah, eu estou contando com rodízio e japa e falo, às vezes eu vou sair com um cara, e eu quero... Preciso de dinheiro para pagar o rolê, peço o Pix, a galera faz o Pix, eu agradeço, vum. É patológico, isso já está virando, e é um problema que é aquela velha história, a pessoa está vivendo mais no mundo virtual do que no mundo real. Exato. Isso é um problema seríssimo. Exato. Porque a garota de programa, pelo menos você pode... É uma troca justa. É. Eu paguei, ganhei uma coisa ali, durou 30 segundinhos, mas estou top, estou feliz, estou sorrindo. É isso. É isso que eu estou falando, já que quer chegar nesse ponto, que chegue, entendeu? Mas também tem que tomar cuidado, aí a gente pode entrar um pouco mais para frente, porque é... ou você se viciar no sexo pago. Ah, o que tem? Porra, se isso das garotas do Nubank não virar um corte, não estiver no Instagram, está todo mundo demitido aqui, só para avisar, que eu sou contra a cultura do pagalante. Eu não gosto de pagalante, não gosto de otaku, não gosto de herdeiro, sapatênis, mas eu gosto do Pedro. É só isso. Do Pedro. Mas esse lance de garota de programa, eu vou falar uma coisa real para você, que é um problema, essa geração está gerando homens, que só sabem transar com garota de programa, é bizarro, é bizarro. É porque é o medo da negativa, é o medo de broxar. É o medo de tudo, os caras hoje em dia tem medo de mulher, de falar com mulher, de se relacionar com mulher, de ter que ter relação com mulher, é uma coisa muito sinistra. Mas qual que é o medo? Cara, tem um pouco de tudo assim, o cara tem medo, primeiro, um, da rejeição, clássica. Que isso que a gente falou, cara, mas tem que ir, tem que tomar não mesmo. Dois, da competição, do tipo, ah, beleza, eu peguei a garota, mas tem vários caras que querem pegar ela, como é que eu vou saber que ela vai ficar comigo, e não vai me trair com outro? Exatamente, tem que parar com essa neurose, né? Então é tipo assim, dane-se. Você não está passando para o teu nome, você está curtindo. É que vai acontecer, que é aquela velha história, chave fechadura. Se você sai, né, com a intenção já de passar para o nome, a frustração, você entendeu? Você cria uma expectativa, que obviamente vai ter a frustração. Quando você não cria expectativa nenhuma, isso que é legal, é não criar expectativa, mas isso serve para a vida, não só para o Xaveco, não só para a sedução. Você não criar expectativa. Você vai, foi legal aquele dia, legal, show de bola, acabou. Ah, vou convidar de novo. Você lá falou, não? Ok, next, a fila anda. Tanto andou para ela, como andou para você. Nossa, mas ela era tão linda, foi tão legal, foi um amorzinho, tão gostoso. Tá bom, mas se você não tivesse chegado nela, você não queria saber, se você tivesse parado na 4, como é que você ia conhecer a 9? Então, se o cara está solteiro, se o cara não encontrou ainda o Fall in Love, a chave fechadura, cara, vai para a vida, porra. É, mas, cara, é muito bizarro, porque gerou-se um pragmatismo na mente das pessoas, do tipo, tem que acertar, eu acho. É assim, não pode errar, tem que acertar, não pode ter a rejeição. É que tem o lance até, é que nos últimos anos, é tipo assim, eu fiquei abismado quando eu soube que campeonatos hoje de escola, você não pode premiar o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Todo mundo ganha medalha igual, sabe? Todo mundo, ah, que legal, pô, que merda de competição é essa, entendeu? Isso me pega um pouco também. Mas isso, cara, é natural do ser humano, o universo é feito por competição, o universo, as estrelas, o cosmo, é feito por competição, né? Engloba, explode, bate, buraco negro, super nova, tudo é uma competição, né? Você vê a selva, você vê a savana, você vê as plantas, tudo é uma competição, aquela que consegue mais sol, vai matar a outra. Agora, achar que o ser humano não pode ser competitivo, não pode ser um melhor do que o outro, e outra, ser melhor em quê? Não existe um estereótipo só, não existe o cara bacaninha só, não existe, cara, todo mundo tem algo bacana e tem algo insuportável, acredite se quiser, todo mundo tem algo bacana e algo insuportável, e não importa quem. Não, vamos pegar um caso, até que eu analisei agora, né? A mãe do Medina, cara, vamos lá, Medina. Você analisou a mãe do Medina? Analisei a mãe do Medina. Yes. Analisei, tá no ar, vai lá no nome, tá pra mim, acabei lá, a mãe dele falando, Simone Medina, Simone, sei lá. Essa família é uma maluquinha. Então, mas vamos lá, vamos pegar o Medina, vamos pegar o Medina? Porra, o cara é bonito, sim, o cara tem um cheipado, né, tipo famoso, tricampeão mundial, cheio da grana, e aí você cata a garota, filha da Luisa Brunet, Yasmin Brunet, né, mina com corpão, né, descolada, pá, não sei o quê, e aí? Não deu certo, por quê? Alguma coisa ali é insuportável, então, não existe uma pessoa perfeita, você entendeu? Não existe uma pessoa que você fale, nossa, mas ele é lindo, maravilhoso, cara, ela tem alguma coisa insuportável, tanto é, que eu sempre falo, um relacionamento, que nem eu e a Adriana, eu, 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 amar a Adriana pelas qualidades dela, até você amaria, sacou? Aqui a gente respeita a casada, Ricardo. Mas estou dizendo, cara, você amar a Adriana pelas qualidades que ela tem, é fácil, você está entendendo? Suportar os defeitos, né? Cadê aqui, vou mostrar a Adriana aqui para você, olha aqui, Adriana, aí, muito simpática, é bonita para caramba, mas enfim, aqui, esse podcast respeita as casadas, você comedor de casadas, saia daqui, você amaria, agora, será que você aguentaria as aporreiações dela? Então, assim, eu amo ela, apesar de, e não por causa de, faz sentido, você entendeu? Eu amarei por causa de, como é que chama aí? Arthur. O Arturo. O Ra. Arturo. E o outro, como é que chama? E o Gui. Agora, você amaria as aporreiações dela? Talvez não. Do mesmo jeito que ela aguenta as minhas aporreiações. Então, gostar de mim, porque, ah, porque o Ricardo é isso, porque o Ricardo é aquilo, porque, porra, qualquer um me amaria. Agora, as minhas aporreiações, as minhas coisas chatas. Então, não existe uma pessoa perfeita, não existe um relacionamento perfeito, não existe algo que é o estereótipo da perfeição. Todo mundo tem algo legal e tem algo chato. Simples assim. E o problema é que, quando o cara está indo para o Chaveco, ele vê só os defeitos dele, porque ele conhece os defeitos dele. E ele foca nos defeitos dele, em vez de ele focar naquilo que é legal. E como é que eu descubro aquilo que eu tenho de legal? Perceba o que os seus amigos falam de você. Perceba o que as pessoas elogiam você. Com certeza os seus amigos elogiam você por alguma coisa. Ou porque você é divertido, ou porque você é amigo, ou porque você é inteligente, ou porque você é companheiro, ou porque você é honesto, ou porque... E é isso que você vai falar, cara, eu sou um cara legal por conta disso, disso, disso. E quando que eu estou num relacionamento, e aí, esse aqui é um bela gigante, assim, e a pessoa está... Porque isso acontece muito, assim, de você estar sendo traído, e o relacionamento ainda continua bem, é bizarro, assim, o relacionamento tecnicamente, às vezes no corre do dia a dia, a gente não consegue pegar pequenos sinais. Como é que eu conseguiria adivinhar que a pessoa que eu estou... Quebra de padrão. Está me dando um galho. Quebra de padrão. Normalmente, cara, muda. Sabe aquela coisa de muda, dá água para o vinho, tem alguma coisa ali. Então, por exemplo, você pode perceber, às vezes, aquela situação, tipo assim, pô, a pessoa sempre chegou em casa falante. Tá. E agora, naqueles dias específicos, que eu já estou meio cabreiro, chega não falando nada. Mais quietão. Mexeu muito a boca. A boca ficou ocupada a tarde. Ou o contrário. Você está entendendo? É uma pessoa que normalmente chega calada. Aí começa a falar, não, porque olha, eu trânsito, porque não sei o que, você não sabe que eu fiz isso, fiz aquilo, você fala, opa. Então, é a quebra de padrão da maneira que ela se comunica. E aí, você pode levantar uma bandeira vermelha. Não necessariamente está acontecendo uma traição. Pode estar acontecendo um problema na empresa, pode ter, ela comprou as, o problema da amiga, por exemplo, a amiga falou algo extremamente, tipo assim, amiga, eu estou grávida, e agora? E eu não sei quem é o pai, porque eu trazei com fulano esse clandinho agora, não sei se é um ou é outro. Aí a outra fica preocupada, caraca, como é que ela vai sair disso? Ela vai quebrar o padrão dela. Pessoas que falam, se mexendo muito os braços, começam a parar. não é proativo em casa, chega, faz sempre, joga ali, joga ali, senta, daqui a pouco já está botando o lixo para fora, lavando louça, você fala, cara, tem uma coisa estranha aí. Pode crer. Você percebe que a pessoa mudou. Então, nessa de mudar, é que você percebe que existe alguma coisa aí que pode estar acontecendo. E uma delas pode ser que a pessoa está fazendo alguma besteirinha aí por fora. Porque é, porra, o que tem história de galho... É quebra de padrão. Quebra de padrão. E é bizarro, assim, tem caso de galho, que é a mina que fica com o cara até o fim, assim, que é termina, o famoso término e na semana seguinte já está namorando, assim, que acaba... Aí você fala, eita, não deu tempo, não deu tempo. Ué, você apaixonou em uma semana? Como amor é doido, né? essa coisa da... É, pode, pode acontecer, né? Porque também pode ter um amor platônico, né? E a pessoa só estava esperando ali acabar para correr para os braços do outro também. Não pode generalizar. Mas sim, a gente vai... É como eu falo, a linguagem silenciosa, ela não é determinante, ela é orientadora. Boa. Você não pode jamais afirmar alguma coisa. Você pode falar, tudo leva a crer. Você está entendendo? Você direciona. Se ela está saindo de casa todo dia com a lingerie dela mais bonita. Por exemplo. Passando perfume, cheirosa. Volta cansada, com o cabelo molhado. Não troca ideia como vai dormir, não te abraça. Você sabe que teve que uma que a... Aí foi a garota, né? Que pegou que o... Não sei se era o marido ou o namorado. Estava traindo ela pelo smartwatch. Cala a boca, como? Porque o smartwatch dele mostrou que ele tinha gastado não sei quantas calorias em madrugada. Ela falou, cara, como é que você gostou tantas calorias assim? E esse batimento cardíaco a 180 às 3 da madrugada? É, entendeu? Tipo assim, como assim? Que negócio é esse? Cara, tem uma ótima, uma maravilhosa, que eu amo. Tem um motel do Corinthians, já ouviu falar? Não. Tem um motel do Corinthians, temático do Corinthians. Não sei se está aberto ainda, mas tinha muito tempo. Você quer ter um do Palmeiras? Porra, não. Deve ser mó horrível ser dono do motel. Não, estou dizendo. Você gostaria que existisse um motel do Palmeiras? Jamais. Primeiro que eu transo com outras torcedoras e outras torcidas. O coração do pai é grande. Pode vir flamenguista, pode vir vascaína, vascaína não, pode vir outras coisas que a gente aceita. Mas no motel do Corinthians, quando a gente estava fazendo a cobertura, eu fui entrevistar o dono, tal, eu trabalhava num guia de coisas da cidade, tal, e aí o cara contou pra gente que dentro do motel tinha um determinado lugar que você ia e começava a fazer um barulho de torcida, tipo, Timão, Timão, eu falava, por que que tem? É pro cara transar ouvindo a torcida, tal? É o álibi dele. Sim, porque o cara fazia o quê? Muito cara de empresa, saia com a secretária, ia pro motel e falava que ia pro jogo. Se alguém ligasse. Se alguém ligasse, ele ia pro hall, entrava com a torcida cantando de fundo e dava tempo certinho de... Gente... E o cara ficou olhando de pico dele, ele tanto que era caminho pra arena neoquímica, era caminho... Porque o cara podia meter o galho na mulher, falar que falava no jogo e tecnicamente tinha... Tinha essa... Tinha até lugar pra tirar foto com a torcida de fundo. Putz! Os caras eram outro patamar de... O Guilherme aqui tava morrendo. Guilherme, o Guilherme não quer o mal. Então, aquele negócio, todo negócio nasce da necessidade de um problema de alguém. Esse cara tinha um target. É, o cara falou assim, pô, existe um nicho aqui que tem esse problema, vamos solucionar. Eu soube há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, que tinha uma empresa que fazia criação de álibis. Caraca! É. Então, por exemplo, você dava um número, por exemplo, do hotel, caía num call center, que ia falar hotel tal, não sei o quê. Ah, mas é... Foto, digitalizava foto, você no local, e tudo mais. era especialista em tickets e falsificar passagem de avião e coisa de... Como é que chama aquilo que você passa com o carro? Sem parar. É, não, que você pega o papelzinho, né, do pedágio e tal. É uma empresa especializada nisso aí, cara. Você sabe que tem um... Pra criar álibis, pra você dizer que você tava em algum lugar e tal e... Eu não posso falar quem foi, porque foi uma pessoa famosa, mas ela me contou que tem toda uma indústria da traição na pesca. Tá. O marido fala pra mulher, Ah, eu vou pescar. Tô indo pro Pantanal e vai. Ah, aí os caras pescam os peixes pros caras e tal. Vai pescar, entendi. O cara para, fica, sei lá, não sei quantos dias lá, só no modão, no sertanejo, na esbórnia. Na esbórnia. Volta, tem os caras que separam os peixes, os peixes pescados, os peixes certinhos, tiram foto... Que não tenha o carimbo do Sif, né? É. Que não vem cortado que nem no pão de açúcar, né? Cheio... Os caras mandam até foto pros caras postarem em rede social, os caras fazem o trampo bonitinho, assim. Tem toda a indústria da pesca, da traição. É. Comecei a ir num... É como eu falo, um negócio que... Os negócios surgem através da necessidade de um problema do seu público-alvo. Agora, seguindo aqui o nosso storytelling da atração... Storytelling da atração. Tô meio pé na bunda, tô mal de vida, tô na pior. Tem muito cara que ele resolve mudar, que ele quer virar outra pessoa tal, e aí ele acaba caindo numa onda que tava na moda, ainda continua um pouco na moda, que ele quer virar um cara frio e calculista. eu conseguiria me tornar um cara frio e calculista do tipo ninguém conseguir ler minhas reações e eu sei... Não, não. O ser humano é um ser sociável, você não consegue. E outra, vai fazer mal pra você, vai fazer mal pra psique, vai fazer mal pra aquilo que você acredita. Você pode até ficar com ranço, tipo, agora não vou me apaixonar por ninguém, agora você não é frio e calculista, agora você é uma pedra de gelo, Iceman. Mas não adianta, não adianta. Isso aí faz mal pra pessoa. O que tem que... De novo, aquela velha história, não existe experiência boa ou ruim, existe experiência. E o que você aprendeu com ela? Isso é uma máxima do aprendizado humano. Se você começar a taguear, isso foi bom, isso foi ruim, é complicado. Você tá entendendo? Você tem que ver o que você aprendeu com aquilo. Se você tagueia, rotula algo... Eu tenho até um livro que fala sobre isso. Ah, eu vou te dar um presente. Por favor. É a hora do presente. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Esse não vai me transformar no Peaky Blinder, não, né? Ó, não. Olha aqui, ó. Eu ia falar... São vários livros que eu vou dar pra você. Porra, pode ir um por vez, se quiser. É, vou tirar um por vez. Eu ia falar desse aqui, ó. O Espero Que Você Morra. Porra. O Espero Que Você Morra é justamente isso. Você toma um pé na bunda, pode ver. Acabou, cara, legal. O que que você aprendeu com aquilo? Não ficar preso naquela história. Então, aí, são histórias... Esse é praticamente o meu penúltimo livro. É onde conto várias histórias minhas. Várias... Eu falo assim, triste é aquele que vai morrer uma vez só nessa vida. Entendeu? Então, tem histórias minhas em morte financeira, ideológica, de negócio, de família. E eu tive que me ressignificar. Eu tive que renascer. Você entendeu? Então, a primeira coisa é isso. A pessoa não ter medo de morrer. Então, morreu aquele relacionamento. Beleza. O que que eu aprendi? O que que eu vou levar disso daí para o próximo etapa, para a próxima estreia? E não parar ali e ficar sempre querendo, sabe, reativar aquela dor. Entendeu? Aprenda com aquela dor. Ou até anular, né? Tem os caras que tentam sufocar, né? Aí a gente tinha falado, esse aqui foi meu primeiro best-seller, o Crenças. Esse aqui é justamente aquele que eu falei, a comunicação na base da terapia. Ou seja, porque a terapia nada mais é do que uma troca de ideias. Você está conversando com a pessoa. Então, são casos reais de pessoas que tinham traumas, vícios, compulsões. E você vai, tem um método, tem uma metodologia que você vai aplicando o método com aquela pessoa. Então, tem vários métodos que todos eles são na base da conversa, né? A psicanálise é na base da conversa, né? A psicologia é na base da conversa. Você muda as pessoas com a comunicação. A comunicação, cara, ela rege o mundo. Aí a gente falou de vendas, lembra que eu falei de vendas? Esse aqui é o a comunicação em vendas, que é o comunicar, vender e negociar, né? Esse aqui é justamente aquele que eu falei para a comunicação. Então, como manipular e persuadir milhares de pessoas. Isso é um clickbait. Isso aqui é justamente a pessoa que falou, mas manipular é ruim. E nada mais é do que comunicação em massa. Por isso que é como manipular e persuadir milhares de pessoas. Isso eu já vi bastante na livraria, hein? É, porque esse aqui é para você justamente aprender a se comunicar e persuadir muitas pessoas. Então, você precisa fazer uma apresentação, uma palestra, seja lá o que for. Pô, isso aqui me pegou um pouco, hein? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu linguístico me pegou. Que é justamente você usar, de novo, a comunicação para você tirar objeções, convencer a pessoa, manipular, porque as pessoas falam que manipular é ruim. Depende, cara. Uma pessoa que está com um pensamento fixo que vai se suicidar. Você vai lá e tira o pensamento dela e muda o pensamento dela, manipula aquele pensamento para uma coisa mais bacana. Você vai fazer merda. Fazer merda. Quantas vezes o seu amigo fala, eu vou fazer tal coisa, cara, vem cá. Isso não é uma manipulação? Isso é manipulação, sedução. As pessoas dão nomes diferentes para as mesmas coisas. Boa. Então, que é manipulação, sedução, persuasão e blá, 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 blá. Mas a semântica é a mesma. É dar forma a algo que você deseja. E esse aqui é o último, que é o Linguagem Silenciosa. É a introdução à Linguagem Silenciosa. É fininho, é bem legal esse aqui, bem rápido, que é justamente o livro para começar a entender a linguagem silêncio. Aí está aqui o saquinho também. Sabe que você me arranjou um problema, né? Olha, aqui. Como é que ele chama? O Mickey? O Pinóquio. Pinóquio, cara. Sabe que você me arranjou um problema, né? Que eu vou ter que ler todos esses livros, né? É? E a minha cara lê todos esses. Pior que a minha cara mesmo. Então, começa pela horde que eu te falei aí, que acho que vai ser legal. Aí vai pelo Crenças, depois o outro, outro. Então, quando você fala que o rapaz, ele fala, pô, tomei um pé na bunda, que merda, que não sei o quê. Cara, isso é uma etapa da vida. E ponto. Só isso, somente só. Você entendeu? Porque tem uma vertente de uma galera que quer muito seguir aquela parada do estoicismo. Quase aquela coisa grega do, ah, eu não tenho sentimentos, eu... Puta, o que tem de canal falando disso? Não, o estoicismo, cara, na realidade, é você... É justamente o que eu falei, né? As coisas não têm um rótulo de bom ou ruim. Mas isso não é ser apático. É você se adaptar ao que está acontecendo. O estoicismo não é ser apático. O estoicismo... Eu posso ser uma pessoa estóica e dar risada. Claro, com certeza. E sorrir em foto e tudo mais. Normal, normal. O estoicismo é justamente você entender que é você que coloca emoção nas coisas e não as coisas que colocam emoção em você. Legal. Ou seja, não é a fila que te deixa nervoso. É você que fica nervoso com a fila. Então, as coisas simplesmente são. É você que coloca uma emoção em cima daquilo. Então, se sou eu que coloco essa emoção, eu posso ressignificar essa emoção. eu posso dar um outro sentido para essa emoção. Sacou? O estoicismo não é ser apático. O estoicismo é você entender que você não domina o que te afeta, mas você domina como você vai devolver essa afetação. Ou seja, aquilo que te provocou. Sacou? Então, eu ser uma pessoa estoica não é necessariamente eu virar um pick-blinder. Não, de forma alguma. De forma alguma. O estoicismo justamente era você encontrar, é quase que uma poliana moça, é você encontrar o que há de belo na tragédia. Por exemplo, é você falar que o copo está meio cheio em vez de meio vazio. Você entendeu? Agora, o cara que ele vê a coisa sempre negativa e fala, esse copo está meio vazio. Nossa, está chovendo. Nossa, está frio. Nossa, está calor. Entendeu? Porque o meio afeta e ele não controla aquilo que ele vai devolver para o meio. Entendeu? E também, é muito difícil essa coisa da gente suprimir sentimentos. Essa é uma coisa que eu acho que acaba... A grande sacada é ressignificar e não suprimir. Entendeu? Tudo que você recalca, tudo que você esconde, você vai jogar para a sombra e isso vai estourar em alguma coisa. Pode estourar numa, como eu falei, numa doença, num psicossomático, pode estourar. De repente, você guarda, 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 aquilo vem numa explosão. Depois você fala, puta, aquilo não era eu. Nossa, a merda que eu fiz não era assim. Então, você reprimir, você está entendendo, não faz bem. O que acontece muitas vezes, por exemplo, a gente vive em sociedade, de repente você fala assim, nossa, eu queria fazer tal coisa, mas eu não posso fazer porque eu vou ser preso. Você está entendendo? Tem coisa que eu queria fazer com o flanelinho aqui na frente, tem coisa que eu queria fazer com ele que eu perderia o réu primário. Você entendeu? A polícia ia me prender. E aí, você, muitas vezes você faz o quê? Você coloca aquilo em outra situação. Então, você, é a sua válvula de escape, vamos dizer assim. É o término que, pô, eu postei uma parada incrível, hitou no Instagram. É jovem, fala assim agora? Hitou? Postei uma no Instagram que é total. não existe ser humano mais motivado do que um homem que acabou de tomar um pé na bunda na academia. É melhor que atleta de elite. Na academia? Porque o cara tomou o pé na bunda, ele vai pra academia, mas é onde ele descarrega o ódio dele. É isso aí. Ele levanta dois dele no supino e não faz. Levanta, levanta, é isso aí. Cada pé na bunda que eu tomei, era quando o rendimento da academia subia. Você vê o Stavra voando. Toda dor e sofrimento vai te causar um desconforto. Isso é fato. Então, por exemplo, tomar um pé na bunda, óbvio que você vai ficar chateado. Você depende de falar, pô, eu queria, nossa, você vai ter a lembrança, a saudade, ou a raiva, de falar, pô, botei tanta coisa. Mas é do mesmo jeito que uma morte, é do mesmo jeito que você tomar não, mesmo que você mandar de embora, mesmo que você bater o carro. Entendeu? São coisas que aquilo não é a tua vida. Aquilo, a sua vida não parou ali. Aquilo é um capítulo da tua vida. De novo, eu espero que você morra. O livro chama Espero Que Você Morra. Eu espero que você morra muitas vezes pra você ter essa experiência de começar uma outra história. Esse título é demais, só pra te avisar, tá? É, porque do caralho, entendeu? Tipo, cara, eu espero que você morra. Porque senão, imagina aquela placer, aquela coisa. Cara, não tem graça, cara, não tem sentido. De novo, o universo é feito do caos. O universo sempre tá no caos. A natureza sempre tá no caos. Nada é placer, nada é flat, nada é... Se fosse assim, ia ser um saco. E vou te falar mais. Nos países onde as coisas são mais flat, onde o índice de suicídio é maior. Porque você fica naquele... Não tem marasmo, aquele marasmo. Aí você fala, que merda, vou me drogar, entendeu? Vou tentar achar outras coisas pra dar um barato, entendeu? A vida já é um barato muito louco sem droga, bicho. Já começa aí. Os países paradão são ruins, mas também precisa ser um Brasil, né? É. Que é todo dia é um tsunami diferente. É, sempre. Todo dia é um flash. Você acorda e fala, como é que o mundo vai... Caraca, mas é isso mesmo? É isso mesmo? Como é que o mundo vai acabar agora, né? Tem um... A gente falou muito dessa linguagem silenciosa. Tá. E eu queria entender um outro aspecto disso. Será que eu consigo, usando a linguagem silenciosa, fazer amigos? Me torna uma pessoa mais popular? Pô, o Dale Carnegie falou isso há 100 anos atrás, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Qual que é o truque? Cara, é tudo igual. É tudo igual. É tudo igual. O mesmo de pegar mulher, é... O mesmo pra pegar mulher, o mesmo pra vender, o mesmo pra se comunicar, o mesmo... É tudo igual, cara. É como eu falo, o objetivo final que vai diferenciar. Mas você usa as mesmas técnicas, os mesmos métodos, você entendeu? Tanto é que se você... Cara, eu tenho um curso, inclusive, que se chama Linguagem Silenciosa da Sedução. Ah, legal. E eu baseei ele justamente nos quatro P's do marketing, que é produto, preço, praça e promoção. Porque o que você faz pra você embrulhar, lembra que a gente falou, embrulhar o produto, colocar um preço nele, promover e divulgar, né, praça e promoção, onde você vai se divulgar, e aí entra aquilo que a gente estava falando do Instagram. O que que você vai se... Como é que você vai se promover no Instagram? Como é que você vai se promover no Tinder? Sacou? Quais são as praças que você vai atuar? Então, se você é uma pessoa caseira, adianta você ir num grupo que onde as pessoas viajam pra caramba, que as pessoas vão andar de moto, vão pedalar, você está entendendo? Se você é um cara mais do dia, adianta você buscar parceiro à noite? Vai no parque, você está entendendo? Vai em cursos que acontecem de dia, encontros que acontecem de dia, tem tantos encontros que acontecem de dia, e aí você vai encontrar pessoas que gostam do rolê do dia. E também tem um... Eu sinto, principalmente quando a gente está falando de amizade, principalmente amizade masculina, que é muito... Como é horrível de fazer amigos, assim, e eu falo até por mim, assim, depois de certo tempo na minha vida, eu vejo que eu faço menos amigos e gosto mais do meu cachorro, que é impressionante, assim. Mas eu tenho me esforçado mais de conversar mais, de ter mais relações e demanda uma certa proatividade também. Demanda. Por exemplo, eu voltei a treinar agora, voltei a fazer artes marciais, tal, e, pô, quero ficar amigos das pessoas, quero conhecer, que é uma academia legal, são pessoas legais. E aí eu comecei a entender um ponto, tipo assim, cara, se eu ficar parado esperando que as pessoas venham me conhecer, eu estou ferrado. Então, pô, quem são os professores daqui? Isso. Quem são as pessoas legais? Quem é a pessoa que está ali no cafezinho toda vez que eu chego? Parar, cara, tem uma coisa simples que funciona muito pra mim e eu comecei a refazer coisas que eu fazia de adolescente. Então, eu tinha uma roda de pessoas trocando ideia. Eu pensei, cara, eu também estou aqui pra treinar, eu também sou do grupo dessas pessoas, as pessoas estão esperando pra entrar no treino. Só parei ali do lado e fiquei. Primeiro dia, fiquei lá olhando, segundo dia, fiquei lá olhando, terceiro dia, alguém bateu aqui e falou assim, mas o que você acha disso, mano? Eu falei, puta, as pessoas me reconheceram, estou aqui e agora é só não ser um idiota, só não falar merda, só não tentar queimar tudo. Mas é difícil, eu sinto que o homem às vezes é muito travado pra essa coisa de gerar uma amizade, de fazer um amigo, de conseguir dar esses passos a mais. assim. Mas olha que interessante, o que você fez? Você vê que é muito parecido com o Xaveco? Lembra que eu falei daquele negócio de chegar, perceber, não fui expulso, ninguém saiu correndo, ninguém me bateu, ninguém deu um tapa na minha cara, nem cuspiu em mim, ninguém me deu uma chinela. Isso no treino fizeram, mas não. Então você foi percebido, entendeu? Aí daqui a pouco a pessoa vai falar, tipo, o cara está aqui, não é mesmo? Ou você ri do que está acontecendo, você deu uma... Os caras falam, pô, não é louco, não, pô, que legal. Aí numa outra, você vai cumprimentar, o cara vai te cumprimentar, ajuda de repente, entendeu? O cara está no supino, aí você fala, reforça, aí você ajudou, recria a reciprocidade, né? Então se você foi legal, vão ser legal com você, se você cumprimentou, vão cumprimentar. E assim sucessivamente, cara, o homem é um ser sociável. Nós só estamos aqui hoje porque os nossos ancestrais fizeram ligações, links, parcerias, e um ajudou o outro. As pessoas se ajudaram para que a gente chegasse até aqui. Então é normal, é normal você buscar isso e as pessoas aceitarem isso. É difícil. Ah, mas tem um pessoal que é chato, um pessoal que... Beleza, mas não é a maioria. A maioria das pessoas, elas buscam. É que a gente sempre acha que não. A gente sempre acha que o lado pior, de novo, o copo meio vazio. A gente acha que vão rir da gente, ou vão ridicularizar, ou vão ignorar, ou vão... Você entendeu? Pode acontecer? Pode, mas é bem menos do que a gente imagina. É bem menos do que a gente imagina. O menino Arthur aqui, ó. Arthur! voltou na nossa pauta. E... Peraí que agora, não sei se foi o Arthur ou fui eu, mas vambora. 2022, é... chegamos novamente naquele ciclo maravilhoso, delicioso, aquela coisa gostosa que todo mundo ama, que chama eleição. Tá. E aí, a gente vai ter aí uma mirinha de incríveis de propostas. Posso te pedir uma coisa? A gente já vai sair do relacionamento, já vai pra eleição. A gente volta já já. A gente volta já já. Porque como eu te falei, eu quero falar com você que é algo muito sério. Irmão, tá aqui. Tá aí, Dudu. Tá aqui, ó. Tá até circulado. Então, beleza. Porque isso é muito sério. como é que eu, vendo essa mirinha de incrível, de pessoas maravilhosas, super bem-intencionadas, ex-BBBs, ex-homens da música, famosos, jogadores de futebol, se candidatando, como é que eu sei que meu político tá mentindo pra mim? Bom, isso é muito legal. Eu falei isso ontem, na Jovem Pan. Ah, é? No Pingo, no Pânico. Pode querer? Eu e o Fiuza. Então, tava o Fiuza falando e ele falou, pô, eu gostei do que o Ricardo disse sobre como identificar se o seu político tá mentindo ou não. Se você pegar essa pessoa num pacotinho ali, num horário ali eleitoral, é impossível. É lindo, né? É lindo. Tudo é lindo. Todos eles são maravilhosos, legais e bacanas e você fala, cara, pô, votaria em todos eles. Qual é a coisa mais importante pra você analisar? Quem é essa pessoa? Quais são os feitos e os desfeitos dessa pessoa? De verdade, não achar, não simplesmente rotular. Fala assim, ó, efetivamente, o que essa pessoa fez? Porque é foda. Deixou de fazer. Porque o Romário fez o tetra, aí é difícil. Mas é que tá, fez o tetra. Mas assim, ele já tinha um lance social, ele já tinha um lance de se doar, ele já tinha um lance politizado. Então, se a pessoa já não tinha esse viés politizado, por que que da noite pro dia agora ele vai virar político? Você tá entendendo? Normalmente, de novo, tem esse viés dos feitos. Você quer que naturalmente, lógico, não é uma regra pra acertar ou não, mas o que que essa pessoa era até ontem? Ah, era cantor. O que que essa pessoa era até ontem? Ah, era como se fosse, jogador de futebol, era humorista. Cara, agora, não, esse aqui já tinha um trabalho social, ele já era politizado, ele já falava sobre política, mesmo sendo um cantor, mesmo sendo um apresentador, ele se envolvia, ele metia o bedelho, ele se posicionava, e não importa para que lá, é bom, cara, o bom é o posicionamento, tem que falar assim, ah, mas ele é de esquerda, ah, mas ele é de direita, ótimo, se posicionou, o ruim é você não saber o que a pessoa é. Isso é até bíblico, você entendeu? Seja quente ou seja frio, o morno eu vomito, você tá entendendo? Então, às vezes a pessoa fala, ah, mas eu descobri que essa pessoa é de esquerda, que lindo, que ótimo, agora veja se ela é congruente naquilo que ela levanta, nas bandeiras dela, ah, mas eu descobri que esse aqui é bolsominion, que não sei o que, esse aqui é lula livre, que ótimo, tá lindo, então tem problema nenhum em você se posicionar, tem problema em você não se posicionar, você tá entendendo? Aí você fala, o que que é esse ser? É um camaleão? Quer agradar todo mundo? Isso não existe, cara, então, de novo, como é que eu vou saber? É óbvio que numa, se você, se a pessoa segue o meu canal, se ela, inclusive tem muita gente que só pela parte gratuita, você vê, hoje a gente tem pós-graduação, cara, que foda, olha que foda, ou seja, você consegue aprender com os meus vídeos gratuitos? Consegue, ah, eu quero me aprofundar, eu quero fazer a formação, você tem a formação, não, agora eu quero ter a pós-graduação, eu quero uma especialidade psico-comportamental da análise silenciosa, você tem também, então, vai no grau que você quer, e, nesse primeiro, né, nessa primeira camada, que é, você assistir os vídeos de análise, você já começa, o que eu recebo de pessoas, falando assim, Ricardo, eu vi isso, Ricardo, eu vi aquilo, eu percebi isso, olha, porque tá, e cara, 90% já faz uma leitura correta, não tão profunda, mas correta, e aí, você, como eu falei, esquece, não assista ao programa político, esquece, na hora que passar, desliga e tal, aqui não serve pra porra nenhuma, agora, no ao vivo, entendeu, nas postagens, na internet, busque na internet, busque o que essa pessoa fez, busque o que é real, e não simplesmente ali, quando o marqueteiro tá, tá trabalhando, porque daí, meu amigo, é como você falou, você embrulha aquele pacote de bosta, e você acha que é legal, entendeu? É foda, é uma coisa que acho que poucas pessoas têm noção, e é muito louco que as pessoas não têm noção, né, eu sou formado em jornalismo, e eu tenho muitos amigos que em ano de jornalismo, de ano de eleição, porra, o Arthur deve saber, os caras largam o emprego dele, as pessoas que estão em empregos muito bons, assim, o cara, ah, tô em tal revista, tô em tal veículo, tal, o cara larga, porque ele vai fazer campanha, tá, normalmente é janeiro, e as pessoas não sabem, e é até uma coisa que eu gosto muito, de até desmistificar, a máquina que tem, porque tem, não sei quantos redatores, desde o cara que escreve o discurso, isso, o post do Twitter, o post do Instagram, o post não sei o que lá, deve ter uns 80 Ricardo Ventura, por trás do, ó, quando você falar isso, eu já treinei, eu já treinei vários políticos já, vários políticos, e é uma máquina, né, cara, a galera acha, não tem dimensão, às vezes, que o político, ah, ele é mal intencionado, ele é do bem, ele é do mal, não sei o que lá, e eles não pensam do todo o treinamento que tem por trás, que é invisível, para a gente, e que acaba transparecendo naquele discurso que é lindo, é isso aí, ou pasteurizado, ou todo, é todo cheio de checklist do que pode, que não pode, cada palavra, copyright, copyright ali, a copy está tudo testada, a copy do Ciro, é linda, já reparou? Mas quando você pega ele no ao vivo, ele se perde, é, é muito engraçado, porque quando ele está dando entrevista, às vezes, é uma entrevista um pouco mais controlada, aí ele assume, ele volta para o mesmo lugar, ele sempre bate, tanto é que quando ele perde o controle, ele dá porrada, simples assim, já mete porrada, confesso que admiro um pouco isso, confesso que é sugenuíno, vou dar uma porrada, ele dá uma porrada, eu prefiro o cara que fica puto, do que o cara que é neutro demais, mas eu, eu já me recusei a treinar um certo tipo de, por exemplo, me chamaram para fazer, seria, o pedido era o seguinte, e cara, e tudo errado, eram 300 servidores, ou seja, o cara era servidor público, ele nem podia estar trabalhando para o candidato, então eram 300 servidores públicos, acho que foi na eleição de 2018, se não me engano, ou antes, 16, acho que foi na 16, eu acho, e aí, era a prefeitura, o governo, alguma coisa assim, e cara, você consegue treinar esses caras, era basicamente, o comunicado vem de negociar, para quebrar uma objeção, para botar na cabeça da pessoa, uma dúvida, e de repente, pegar aqueles que estão, indo para votar, e você fala, olha, vote em fulano, se a pessoa falar, não, e aí você tinha toda uma brincadeira ali, do jiu-jitsu linguístico, para pelo menos tentar, fazer a pessoa votar naquele candidato, isso é boca de urna, é proibido, inclusive, eu falei assim, eu não faço isso, e era um candidato lá, porque assim, quando as pessoas, pedem para eu treinar, eu de verdade, eu vou saber quem é a pessoa, tipo, eu não, poderia ser profissional, ao ponto de não olhar, né, a justiça é cega, vou treinar qualquer um, eu não tenho estômago para isso, você está entendendo, então, quando eu percebo, que existe uma maldade, que existe algo ruim, eu me recuso a treinar, deve estar recusando um pouco, que deve estar treinando pouca gente, e esse daí, eu me recusei a treinar, falei, não, não quero isso aí, e era uma grana bem legal, era uma grana bem bacana, mas cara, não me motiva a grana, o meu negócio é, tanto é que tem muita gente, e eu fico feliz, quando a pessoa diz assim, ah, você, passou pano para esse aqui, ah, você, porque, na mesma análise, tem pessoas dizendo, nossa, você foi por A, nossa, você foi por B, então, se a pessoa, e as pessoas não percebem, o quanto que você está sendo, o que eu vejo, eu já fiz análise de pessoas, que eu não gostava, por exemplo, o Mellin, eu não gostava do Mellin, eu não gosto da ideologia dele, eu acho o cara um babaca, mas quando eu fiz a análise dele, eu falei, cara, não teve assédio, o que teve aqui foi um canalha, foi um cara que traiu, os dois estavam casados, teve um relacionamento extraconjugal, mas assédio, não teve, até porque, pelo que ele fala, e como está dizendo, depois comprovou, que não tinha materialidade, pelo contrário, existia materialidade, dizendo, que existia uma reciprocidade, na conjunção ali, do ato em si, outro, o PC Siqueira, mesma coisa, eu falei, cara, não curto o PC, não curto o que ele posta, não curto a ideologia dele, mas eu falei, esse cara está pedindo ajuda, eu não consigo ver um pedófilo aqui, eu consigo ver muito mais uma psique pedindo ajuda, você passa pano para estuprador pedáfilo, eu falei, cara, eu não vou falar aquilo que eu não vejo, como aconteceu, ao contrário, que nem essa moça do mendigo, todo mundo, é uma safada, ela foi curtir adoidado, imagina, que surto, eu olhei e falei, cara, isso leva a crer que é um surto, então é engraçado, que as pessoas, elas te rotulam a partir, do que elas acreditam, e ela não consegue, perceber que, eu não vou pela massa, tanto é que se eu fosse pela massa, estava lindo, estava tranquilo, mas não, eu vou pela análise, a coisa é analítica, e não é partidária, quando a gente fala partidária, vai acima de partido político, mas partidária do partido mesmo, do partido que eu falo, de que banda você é, ah, porque você é homem, porque você é mulher, ah não, porque você é negro, porque você é branco, porque você é hétero, porque você é gay, porque você é cisse, você é trans, cara, se você analisa por esse prisma, você já está contaminado, você não pode ter um salvo conduto, ou uma culpa pré-estabelecida, porque você é homem, porque você é mulher, porque você é gay, porque você é branco, porque você é de direita, porque você é de esquerda, se você já põe essa ótica, e já está com as pedras na mão, para defender o seu grupinho, você não é um analista, você é um espectador, você é um torcedor, aí esquece, é a mesma coisa, você é palmeirense, você vai chegar e vai falar, aconteceu né, o cara do Corinthians, não é que fala que ele falou macaco, não é isso? foi agora, e não falou, não falou, o cara não falou, cara, não falou, eu não cheguei a ver, entendeu? O cara balbucia ali, mas você olha, 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 eu fiquei vendo, 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 eu falei, cara, eu não consegui ver, mas quem quer ver, enxerga, é o lance de, se você quer ver, você enxerga aquilo que você quer ver, você já está contaminado, quem não gosta do Corinthians, quem já queria ver, alguma coisa, já vai falar, aí você fala, ó, olá, está defendendo o Branquinho, não cara, eu estou defendendo aquela cena, aquela análise, independente de quem seja, independente de quem seja, até porque se não fosse assim, eu não levantaria lá, quando foi da Mariana Ferreira, o mundo inteiro estava, não existe estupro culposo, e aí eu fui lá e mostrei por A, mas B, que todo o depoimento da menina, não se sustentava por ela mesmo, só que as pessoas compraram o que? Um minuto, que editaram, jogaram na internet, que parecia que a menina estava sendo massacrada, naquela audiência, que foram cinco horas e meia de audiência, as pessoas assistiram um minuto editado, e já fizeram o que? Não uma análise, mas uma torcida, porque para fazer análise, primeiro, você precisa saber fazer análise, e depois, você precisa olhar todo o material, e depois sustentar, e não só, eu discordo, eu concordo, isso é torcida, você tem todo o direito de concordar, ou discordar, mas isso não é análise, isso é torcida, e está tudo bem, continua com a torcida, não tem problema nenhum, agora, acreditar, já com o olhar enviesado, e contaminado, aí já era, aí é torcedor. Quero aqui, chegamos, no momento, desejado por Ricardo, Ricardo, conta para mim, qual que é a tua visão, sobre sexo aí, que você guardou para a gente? Então, o que está acontecendo, cara, você falou que tem vários momentos acontecendo, que a garotada aí, manda para você aí, os agroros e tudo mais, né, o que eu vejo é, uma galera, que não está percebendo, o quanto está viciada em pornografia, você entendeu? Você, porra, a gente vive isso todo dia, e isso faz um mal danado, para psiquê, então você tem, você está criando, porque vamos lá, quantos anos você tem? 35. Tá, então, no ano, vamos supor, quando popularizou a internet, a gente fala o que? 2000, 2000, alguma coisa? É, foi bem... Eu estou na internet desde 95, cara, era o Mandic, você conheceu o Alexander Mandic? 100 dólares e 100 horas era a internet. eu tive minha... Popularizou o que? No Facebook, talvez Orkut? Orkut, ó, eu tive banda larga em casa, banda larga na minha casa, chegou acho que 2004. Então, então vamos falar aqui 2004, de 2004 a 2006, então você tinha quantos anos? 18. Então, 18, então vamos lá, olha que interessante, com 12, 13 anos, você conseguia ver pornografia onde? No quarto do meu tio Eduardo, que ele tinha umas fitas VHS escondidas. Você entendeu? Então, era muito mais difícil, ou era revista, ou era as fitas e tudo mais. Hoje, você tem pornografia 24 horas por dia, algo que na natureza, você teria só quando você tivesse, dois seres ali transando. Então, olha a quantidade de nudez que você teria, olha a quantidade de erotismo que você teria, na quantidade de horas que você tem de vida. E aí, de novo, tudo que se aproxima, vicia e vai perdendo a sensibilidade. Tudo. A droga é assim, o cigarro é assim, a bebida é assim, quanto mais próximo de você, quanto mais você utiliza, menos você tem sensibilidade àquela coisa, àquela situação. até quando você tem torturas de lavagem cerebral, é assim, você vem trazendo aquele, o drama e a ressignificação e a dependência e o drama e o medo, chega uma hora que você faz o que o cara quer, porque ele começa a trazer isso muito para próximo de você. A droga é assim, tudo é assim. Então, imagina a pornografia consumindo uma hora, duas horas, três, quatro, cinco, seis horas por dia. O seu cérebro não sabe o que é real e imaginário. Ele está tendo uma overdose de estímulos sexuais e pornográficos, cara. E aí, quando você vai precisar de fato, ele já está saturado. É onde vem a frigidez da mulher, é onde vem a não ereção do homem. E aí, ele vai lá e vou usar o remedinho. E aí, o ciclo pior ainda, porque além dele ficar viciado na química, ele fica viciado psicologicamente que ele precisa tomar o remédio. E a pornografia, ela leva a você querer outras variações. Então, o que antes te deixava com muito tesão, que era, de repente, o sexo convencional, você começa a já não ter mais esse tesão por isso aí. E você começa a escalar. Aí, daqui a pouco, é com violência, ou com mais parceiros, ou você utiliza de outros recursos. Aí, você junta, às vezes, droga com isso, bebida e maconha e LSD e cocaína e crack. E a coisa nunca vem sozinha, cara. E aí, para potencializar, você vai escalando. E isso pode virar um transtorno obsessivo compulsivo. Porque como você não tem mais o mesmo tesão, você precisa escalar cada vez mais. E isso cria seríssimos problemas, muitas vezes irreversíveis. A pessoa vai ter que fazer terapia para voltar, para desintoxicar da quantidade de pornografia. Eu faço até um desafio, eu sempre falo isso. Vê se você consegue ficar uma semana sem ver qualquer tipo de pornografia. Pô, se você tiver Tik Tok, é praticamente impossível. Não é? Porque eu falei o Tik Tok, ele está, ele virou ali, praticamente parece um catálogo pornográfico. Você abre o Tik Tok e é um cu. É impressionante. vê se você consegue. Então, na hora que você vê, tira. Fica uma semana sem ver. Uma semana só. E uma semana sem se masturbar. Uma semana sem se tocar. Tem moleque que morre, você sabe, né? Você entendeu? Fica uma semana e aí vê o que vai acontecer depois de sete dias e dez dias. O quanto que o estímulo, só de você pensar, você já vai começar a ter ereção. Só de pensar. Você não vai precisar de nada a mais do que isso. Então, quanto mais você tem contato, quanto mais você vê, primeiro que começa a escalar e isso chega num ponto que você começa a ficar incontrolável, você começa a querer mais e mais e mais e mais e aí você não vive mais. Você vai viver em prol da pornografia. Tem pessoas que estão assistindo a gente agora que sabem disso, que o cara tem praticamente um roteiro pra fazer. Ele acorda, já tem que se masturbar, no meio dia ele vai ver mais alguma coisa, à noite, garotas também. E quando eu comecei a receber direct de mulheres falando assim, Ricardo, o que você falou serviu pra mim. Eu não conseguia dormir sem me tocar, sem me masturbar. E eu achei que isso era um público, sei lá, de 90% homens. E hoje não, cara, praticamente tá meio a meio. Mulheres viciadas em pornografia, em masturbação e procurando cada vez mais escalar. Uma semaninha? Uma semaninha. Tenta ficar uma semaninha sem se masturbar, sem se tocar e sem ver pornografia. Você vai ver como o seu cérebro já vai começar a mudar e o quanto que isso vai fazer bem para o teu organismo. Fica o challenge aí. Para quando você for fazer, a coisa vai fazer de uma maneira muito mais intensa. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui e vou fazer uma pausa para ir ao banheiro porque eu tenho uma bexiga de vovó. De grávida, né? Porra, meu, eu preciso... Esses dias eu quase me mingei aqui. Beba água, beba muita água. Não, eu bebo água, mas esses dias aqui quase que ia ser um estrago aqui nesse tapete, hein, Guilherme? Vamos lá. Ó. Há um tempo atrás vi um vídeo sobre pessoas introvertidas. No vídeo eu definia um introvertido como alguém que pensa demais no que os outros estão pensando sobre ele em cada ação. É correta essa definição? Não, não. Não necessariamente. E vou te falar mais. De forma alguma, né? O introvertido, ele se realiza nele. O extrovertido se realiza no objeto. Eu vou falar com uma linguagem aqui junguiana. Então, o que é isso? E introversão não tem nada a ver em você ser tímido e extroversão não tem nada a ver com você ser dado o seu palhacinho da turma. Introversão, você está muito mais interessado naquilo que você tem por definições. Então, o externo não te interessa. O introvertido ele se resolve por ele mesmo. Então, o introvertido ele está pouco ligando justamente para o mundo externo. Ele tem muito mais um referencial interno do que um referencial externo. Esse é o introvertido. Ele se resolve por ele. Ele não precisa da aprovação social. Ele não precisa de plateia. Ele não precisa ele precisa menos de repente de sociabilizar. já o extrovertido é o contrário. O extrovertido ele se realiza a gente chama se realiza no objeto. O que é isso? Ele se realiza fora dele. Ele precisa de plateia. Ele precisa de holofote. Ele precisa da aprovação social. Ele precisa dos aplausos. Ele precisa ouvir que ele está indo bem. O introvertido não precisa. Se ele acreditar que ele está indo bem está tudo bem. Ele não precisa que alguém estimule. Já o extrovertido sim. Ele precisa sempre que alguém diga olha você está indo no caminho certo. Olha que legal. e isso não tem nada a ver com timidez. Você tem por exemplo grandes atores. O Marcos Nanini mesmo ele se considera um introvertido e você vê que fora das câmeras ele é extremamente introvertido. Ele se resolve nele. Então são aquelas pessoas que gostam de ficar mais sozinhas ler livros passear sozinho ver filmes. Já o extrovertido quer ir com a galera para assistir o futebol. Quer jogar bola. Quer. Então isso não tem nada a ver com ser tímido ou não. Então você vê o Marcos Nanini por exemplo ele vai lá faz uma baita atuação se você precisar ficar pelado em cena ele fica mas não tem nada a ver com timidez tem a ver como você se resolve perante as suas realizações. O introvertido ele se resolve por ele mesmo. O extrovertido precisa de plateia. Voltou? É meu mal. Muito bom. Muito bom. Posso falar meu mal mesmo assim? Ah. Eu eu sempre faço uma autoanálise muito forte minha assim. E eu estava pensando esses dias assim quando foi a primeira vez que eu peguei gosto por aparecer de tipo puta quando foi a primeira vez que eu olhei e falei puta é isso que eu quero porque boa parte da minha adolescência eu não era uma pessoa que aparecia fazia minhas coisas mas tipo era mais ali e aí eu estava brisando muito nisso assim e eu lembro que foi num uma peça de teatro da escola que eu vi um grupo de amigos meus que estavam no grupo de teatro eu não era parte do grupo de teatro eu tinha uns 13 anos que eles fizeram muito sucesso assim tipo pá eu lembro que tipo no dia seguinte a galera falava caralho que foda essa peça até eu falei mano eu queria ter isso sabe eu queria fazer isso né e aí um tempo depois eu fui fazer uma peça chamada o alto da compadecida e eu fazia o João Grilo que é o protagonista e cara teve uma noite que foi assim um absurdo tipo foi duas horas de peça e foi uma das poucas vezes na minha vida que eu posso falar que por duas horas eu era dono de cada uma das pessoas que estava ali dentro porque meu foi incrível foi a melhor peça de teatro que eu já fiz foi a melhor sensação que eu já fiz até hoje eu encontro pessoas pensa pessoas com 35 anos as pessoas olham pra mim e falam assim mano lembra quando você fez o alto da compadecida que foda que foi eu falei eu não lembro e tipo naquele dia na hora que eu terminei assim que terminou que a galera levantou a galera bateu palma ficou maluca assim eu olhei e falei caralho é isso legal e foi o dia que eu entendi cara eu sou uma pessoa extrovertida porque você precisava do público você precisava da aprovação você precisava de pessoas porque foi quando eu entendi que eu gostava de pessoas eu gostava de fazer coisas pras pessoas eu gostava daquilo e ali eu encontrava uma coisa minha olha que interessante por exemplo o introvertido ele pode ter o tesão de fazer coisas pras pessoas mas é tipo assim resolvi a vacina que cuida a herpes e ele vai falar cara que tesão eu resolvi criei a vacina que cura a herpes e vai curar milhões de pessoas no mundo ele sente esse tesão mas ele não precisa que essas milhões de pessoas aplaudam ele ele fica feliz por ele mesmo você entendeu ele se resolve nele mesmo então mesmo ele ele tendo esse viés às vezes altruísta de vou fazer algo foda vou sentar a bunda nessa cadeira e vou descobrir a teoria da relatividade o Einstein para lá e o Einstein se resolvia por ele mesmo então você pega esses caras normalmente esse pessoal que é cálculo é é aquela coisa do ler interpretar e tudo mais interpretar no sentido de criar outras coisas que você não dependa de outras pessoas esse é o introvertido o extrovertido ele precisa da participação tanto é que olha quem linguisticamente você falou eu me senti dono de cada uma daquelas pessoas que estavam ali ou seja você viu que a conexão estava muito forte então o extrovertido precisa dessa conexão ele precisa acontecer do objeto que a gente fala e é muito louco como eu gosto de analisar eu vi isso esse final de semana num show que eu fui que eu fui num show de uma banda que chama Gorilas e começou com todo mundo tipo de braço cruzado assim tipo todo mundo com uma cara de ah que merda esse show sabe tipo ah que vai tocar o que é isso cara apático sabe se eu olhava pras pessoas assim não tinha todo mundo assim tava aquele espaço que eu trabalho muito com show então eu sei que você sabe que o show tá ruim quando você tem um espaço entre você e a pessoa da frente e aí o cara entrou e começou e começou e começou com músicas que as pessoas não conheciam mas ele era um vocalista tão bom tão contagiante a música era tão boa ele sabia o que fazer pra onde ir quando ele entrava na galera quando ele saia da galera a hora de falar o português a hora de brincar não sei o que que no meio do show e eu não sei explicar isso as pessoas estavam cantando músicas que elas não sabiam a letra e eram músicas novas então tipo as pessoas estavam assim que quando ele começou a tocar as músicas que são famosas do Gorilas era um êxtase que fora que eu olhei e falei assim não consigo mais sair de perto da pessoa que tá na minha frente colei meu peito a pessoa foi se aproximando cada vez mais e aí o Damon Alburn que é o vocalista do Blur não sei se você conhece que eu olhei e falei assim esse homem ele tem essa coisa tipo ele é dono da gente agora eu sou um títere na mão dele porque quando ele começou a tocar 19 2000 uma música que é puta que é aquela get the cool cara eu achei que o lugar ia explodir que não tinha reação que não fosse cantar com aquele homem então é muito louco o que você vê que é um cara que ele é um dominador de pessoas isso é maravilhoso que domina o palco domina a cena é foda você ver alguém que consegue ter esse poder é uma coisa gostosa de ver assim de você entender um pouco dessas capacidades normalmente essas pessoas elas fazem você sentir parte da atração você não se sente só um espectador você sente parte da atração você participou daquela daquilo que estava acontecendo esse é um grande poder de conexão eu vi isso acontecer eu achei fantástico o Twisted Sister o Chile o Zasso também ele você vê é uma banda extremamente conceituada não precisava fazer absolutamente nada é como se eles entrassem e cantassem as músicas deles e saíssem todo mundo e falavam cara que showzão e no Chile o pessoal tem uma como é que é aquela música que é o clássico e no Chile os caras tinham uma paródia que era como é que é que era como é que é limão então imagina os caras cantavam os caras falavam huevos ovos com azeite huevos com azeite huevos com azeite huevos com azeite e limão aí no final cara então você vê é como você falou foi uma essa conexão que eles fizeram com o público foi um absurdo então o vocalista ele chegou e falou assim peraí quer dizer que vocês eles começaram só a fazer o o o o ranjo ali e aí o pessoal já né viu que ia tocar a música ele falou para 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 peraí me falaram que aqui no Chile vocês cantam diferente essa música aí ele catar acho que é o baixista e fala como é que eles cantam essa música e o cara fala huevos com azeite e ele falou assim huevos com azeite aí ele falou assim show me aí ele põe assim os caras huevos com azeite aí ele falou assim não, não, não não tá legal vocês vão ter que cantar agora com o Twisted Sister caralho que foda o pessoal e aí eles imagina você cantando uma paródia local com a banda original cara é como você falou me arrepia só de falar e eu uso eu usava essa essa cena para mostrar justamente o que você está falando a conexão do apresentador né com a sua plateia e não importa se é uma palestra se é uma reunião de negócios se é uma apresentação uma apresentação teatral o momento que você consegue que o público faça parte do show cara é o ápice sabe o que você me lembrou agora que pra mim é o maior exemplo disso o Fred Mercury naquele show um zaço que ele começa a aquecer a voz e ele faz aquilo ali quando eles fizeram aquele que ele queria uma participação que ele faz aquele tum tum tá é que era pra galera fazer o tum tum tá então você criar essa conexão é demais cara é demais é quando você faz parte do show você se sente parte do show é que nem com o Paul McCartney no nananá que ele levanta os nananá naquelas placas você fala caraca eu fiz parte do show é muito legal é Ricardo tem uma coisa que eu sempre falo aqui que eu sou uma pessoa muito privilegiada de apresentar esse podcast porque eu consigo ter presencialmente coisas que as pessoas precisam pagar que as pessoas às vezes sonham em poder encontrar algumas pessoas que é uma coisa que é um acaso é uma sorte eu tenho um privilégio gigante de poder aprender pessoalmente com as pessoas e agora é um momento pra mim que eu quero fazer uma pergunta pra mim mesmo que é trazer você aqui aproveitar um pouquinho e puxar um pouco de expertise a gente tá começando esse projeto de podcast é uma coisa que eu gosto muito que eu me divirto muito assistindo outros podcasts vendo outros podcasts qual que é pra você o caminho pra se tornar um bom host de podcasts um cara que consiga criar conexão com o seu apresentado com o seu entrevistado e consiga criar boas conversas qual que você acha que é a fórmula aí de um podcast de conversas de sucesso você já matou a charada é justamente você querer aprender quando você chega em alguém e dá atenção pra essa pessoa e de novo não importa se você vai começar a puxar uma conversa se você é na academia então se você faz a pessoa ficar importante se você realmente tá com os olhos de aprender a pessoa sente isso eu falo que qualquer pessoa pode te ensinar alguma coisa e quando você se aproxima dessa pessoa com isso na cabeça dizendo eu posso aprender com essa pessoa ela sente então você não você não começa de igual pra igual com ela você começa menos ela que te sobe ela que te põe maior do que ela se você já começa querendo ser maior a expectativa pode fazer você ficar muito abaixo lembra da expectativa quando você começa querendo cara tô feliz de estar aqui eu quero aprender vamos lá vai ser legal vai ser divertido blá 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 e você põe o seu convidado acima de você você vai crescendo junto com ele cara e ele puxa você pra que você também faça parte do show só se o cara for muito filha da puta entendeu de tipo sabe tipo você aí eu aqui e eu não tenho o que aprender com você aí você sente também quando não tem a troca que eu não tenho essa troca essa simbiose essa realmente essa 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 troca de figurinhas eu gosto muito daquela metáfora que assim se eu tiver um pão e você tiver um pão e eu te der um pão e você me der outro você vai sair com quantos pães um agora se eu tenho uma ideia e você tem uma ideia e a gente troca essa ideia com quantas ideias nós vamos sair infinitas cara você não você não troca quando você tem essa humildade de aprender com os outros é um absurdo tanto é que eu falo que a minha grande inveja é justamente o formato do podcast como você mesmo disse de estar com pessoas e aprender uma porrada de coisa com a fonte né com a pessoa que está ali e você fala assim cara isso aqui é muito mais legal é muito mais divertido do que às vezes ler um livro do que ver um filme um documentário porque você está pegando na raiz de pessoas que realmente viveram aquilo mas tem essa diferença também né a diferença entre você ter um leitor de código de barras ou seja que replica o que leu e uma pessoa que compartilha o que viveu isso é uma grande diferença você vê que em todo o papo você só me falou coisas que você viveu você não me trouxe citações você não me trouxe autores você não me trouxe você trouxe o que você viveu e o que o seu público manda pra você de dores reais e não estatísticas é que nem eu falo estatística é boa pra você fazer pesquisa mas a vida acontece na vida a vida acontece no dois a dois e um a dois e um a multidão o Joe Navarro falou isso pra mim aí eu falei Joe Navarro onde você um dos grandes expert em leitura corporal trabalhou 25 anos no FBI aí eu falei assim e aí Joe onde você aprendeu isso onde que foi a sua base pra você aprender ele falou assim na vida nas 14 mil entrevistas que eu tive no FBI eu aprendi no meu laboratório foi a vida meu laboratório foi os assassinos terroristas psicopatas mentirosos ladrões então de novo por isso que eu tenho muito medo dessa galera que vive sempre atrás do Black Mirror sempre atrás do celular eu tenho um TED inclusive que eu falo isso no TEDx barra que eu participei pô TEDx é bom demais apresentar um TEDx você apresentou também? eu fiz me apresentei no TED e eu falava justamente disso que a gente está perdendo essa conexão humana e a gente está sempre atrás disso aqui e agora com o metaverso pior ainda pior ainda porque o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário as pessoas podem ficar viciadas em estarem cada vez mais dentro da experiência virtual não é legal é que nem eu falo isso aqui ajuda pra caramba isso aqui acelera muita coisa mas isso não pode ser sua vida a sua vida acontece lá fora você entendeu? tem uma coisa que eu sinto e acho que é o maior desafio e acho principalmente pra quem está começando pra quem está começando a pegar corpo que eu acho que tem uma relação invisível que a gente constrói com pessoas um exemplo quando eu penso no Mítico e no Igão eu já tenho uma visão muito clara do Mítico e do Igão então eu já me relaciono porque eu consumo o conteúdo deles eu já conheço eles então se eu estiver na frente do Mítico e do Igão eu já vou entender uma leitura uma conexão eu já tenho uma conexão que já foi criada antes tá mesma coisa com o Monarque com o Igor uma coisa que eu não tive quando eu fui no podcast do Vilela da Inteligência eu não conheci o podcast do Vilela eu conheci o Vilela comediante tá e o Vilela tinha gravado um vídeo comigo e quando eu fui lá e ele quer um podcast tinha um monte de gente vendo eu tinha topado ir trocar uma ideia com o Vilela eu não tinha topado participar do podcast do Vilela então foi uma coisa meio do tipo ah tem o Vilela entrevistador tem uma outra coisa sabe minha cabeça entendi se você for vendo o podcast você vai vendo que minha cabeça vai dando um ah tô começando a entender um pouco disso feito esse preâmbulo que eu sinto que é muito difícil principalmente quando você tá conversando é muitas coisas do rapor tá porque todo mundo que chega aqui é meio que uma pessoa completamente nova certo então pô o cara senta às vezes ele ele viu o número dos canais ele viu mais ou menos quem passou mas ele às vezes não necessariamente viu ele não entende então às vezes eu sinto que eu tenho um e é uma coisa que eu nóia que eu sou de estudar as coisas eu vou sentindo tipo assim caralho eu demorei 40 minutos pra me conectar com esse cara tá puta depois de uma hora eu quebrei o cara e o cara entrou no papo sabe não tem gente que entra aqui e é bizarro assim a gente fez com a Gabi Marinhos maravilhosa com a Lilian Fiorelli em 5 minutos já tava uma zona assim eu precisava muito mais cortar a energia porque tava lá em cima é deixa eu puxar porque daqui a pouco isso aqui vai virar um como é que é o truque pra eu conseguir controlar isso assim você quer puta você faz só isso é isso cara que você mesmo falou você eu e é engraçado que a gente cobra isso da gente pô eu palestro profissionalmente desde 2006 e eu me cobro muito isso a rapidez da minha conexão com a minha plateia é assim eu me cobro muito e e normalmente não acontece quando você não está presente cara se você tá presente dificilmente não vai acontecer a conexão principalmente se você gosta de pessoas eu falo que eu sou viciado em gente eu gosto de gente e aí eu me fiz aquelas perguntas que você falou qual foi a primeira vez que deu o start qual foi a primeira vez que eu tive essa e eu acho que uma das coisas legais foi eu nascer literalmente dentro de uma loja de uma loja de calçado então imagina todo dia eu brincava ali eu nasci então imagina pessoas estranhas era o meu minha sala de estar era o meu quintal você tá entendendo? então muitas vezes as pessoas elas passaram muitos anos tendo a família e a escola então mais ou menos aquele grupo de pessoas ali né e eu não todo dia era gente nova porque a gente entrava e eu acho que isso fez uma grande diferença é engraçado tipo eu olho pra você eu olho como se eu já conhecesse você há muito tempo eu olho pro Arthur a mesma coisa é Gui né é isso? é Gui? o Gui não é difícil de guardar mas eu olho pro Gui cara é o Gui é o Gui que tá aqui naquele cara da Forf pô mas como é que é isso aqui e tal não sei o que pô que legal já cheguei conversando porque pra mim pessoas estranhas não são estranhas cara tipo assim eu não consigo ter essa barreira de não conversar não falar não brincar às vezes eu até brinco e as pessoas ficam meio assim tipo mas será que ele tá brincando? você entendeu? porque eu me permito que brinque comigo também então às vezes eu brinco um pouquinho e tal e a pessoa às vezes sente essa reciprocidade em brincar entendeu? agora voltando ao assunto eu acho que não é que é voltando ao assunto voltando à pergunta é primeira coisa é não se cobrar quando eu parei de falei cara eu vou lá e vou me entregar e vou fazer o que eu tenho que fazer e eu vou me divertir então quando você sentar aí você tem que dar com a cabeça tipo assim eu tô aqui porque eu vou me divertir eu quero me divertir automaticamente o lado de cá vai começar a perceber que você tá mais tranquilo que você não tá fazendo caras e poses e vestindo uma uma persona pra me agradar se você começa a se divertir e se você chama pessoas que você realmente quer trocar ideia que isso foi uma das coisas que o monarque reclamou né? que tipo assim pô tinha hora que a gente começou a chamar pessoas que eu não queria estar ali e aí quando vira trabalho cara é onde você tem que tomar cuidado é onde fala assim nossa que saco tem mais um um dia aí pra fazer aí você não se diverte é aquela máxima né? se você trabalhar com aquilo que você ama você não precisa trabalhar um dia da sua vida né? então é essa tanto é que quando foi é em 2000 e foi em 2008 eu comecei a vender minhas lojas e eu falei assim eu não quero mais isso eu não quero mais estar no comércio eu não quero ficar preso eu não quero eu quero ter sábado eu quero ter domingo eu quero ter feriado eu quero eu quero emendar feriado e aí eu comecei eu já tava profissionalmente fazendo palestra em 2006 aí dois anos eu falei cara eu preciso fazer essa transição eu demorei quatro anos pra fazer a transição de vender todas as lojas e me sustentar com livros e palestras e treinamentos e mentoria então não foi da noite pro dia e eu falei cara é isso que eu quero é como você disse quando eu fiz a palestra eu falei cara é isso que eu quero e é engraçado tipo assim esse lance de você eu lembro que a primeira a primeira palestra as palestras em si as primeiras que eu fiz primeira coisa o meu primeiro cachê foi 500 reais em boné olha que maravilha eu tinha uma skate shop aí tinha a Nil chamava Nil Skate Shop não sei se existe até hoje do Abrão é uma marca de skate e eu já e eu fazia palestras e treinamentos gratuitos né pra minha galera pros conhecidos aí ele falou pô o pessoal participou de umas palestras suas e falou que é legal pra caramba eu quero que você faça no meu meeting vai vir os representantes não sei o que falei beleza eu faço aí ele falou quanto que é eu falei dois mil reais em 2006 você tá louco e Abraão ainda judeusão né tipo não você tá maluco tipo você faz isso de graça eu falei eu tô fazendo pra você agora vou dar um seu meeting vou fazer especialmente pra você aí ele falou 500 reais pegar ou largar aí eu falei tá bom ele falou mas em mercadoria aí eu falei porra cara e aí eu peguei boné porque boné era outro giro e tal falei então tá vou pegar os bonés aí peguei os bonés e aí cara é eu falei cara como é gostoso isso era desafiador é aquele lance do tempo é um lance porque a palestra bem feita não palestrinha sabe aquela coisa de decorar é quase um stand-up é uma coisa que você cria você tem que falar de improviso você tem que pegar o cara que tá reticente tem que pegar o cara que tá aí como você falou tem um que tá muito derrubado você precisa levantar o outro tá muito opa você tem que acalmar então essa ginga é muito gostosa né de você começar opa peraí e aí é realmente você ficar um pouco mais sério você dá aquele olhar tipo pra dar um até um certo ponto você não pode murchar a pessoa e esse aqui você tem que envolver mais você tem que brincar você tem que conquistar você tem que fazer a pessoa subir mas eu lembro que o primeiro treinamento porque também são coisas completamente diferentes uma palestra um treinamento uma mentoria são coisas completamente diferentes as palestras eu conhecia as pessoas eu me sentia seguro seguro assim eu conhecia no sentido ah é o fulano é o ciclano sempre tinha gente conhecida agora quando eu eu botei na internet e foi um amigo meu cara eu peguei o google quando você botava 50 reais no google e eu trazia tipo mais de você chegava mil leads você trazia mil leads assim isso que eu estou falando imagina é 2008 cara aquilo era mato você botava 50 reais em adsense ali cara você trazia o mundo né você pagava 0,00 não sei o que centavos pra cada vez você aparecia ali e aí eu falei cara enchi uma sala com um monte de gente que eu não conheço cara esse foi um dos outros pontos da virada pra mim eu falei gente tem gente pagando pra me ouvir eu falei que porra é essa como assim tem gente pagando pra me ouvir eu lembro que aquele dia tipo deu uma caganeira tipo assim era um desafio mesmo tipo assim meu o que eu estou fazendo aqui eu lembro que quando eu comecei cara ia um treinamento de 12 horas né começava 8 horas da manhã e até as 8 horas da noite e quando eu comecei naquela primeira meia hora e eu olhei pra aquela galera e eu falei assim eu vou ter que ficar aqui até as 8 da noite será que eu vou aguentar e tipo e eu palestrando e pensando ao mesmo tempo quer dizer treinamento falei cara que loucura mas aí como você falou você vai vendo as luzinhas sabe um sorriso uma ideia alguém anotando alguma coisa aí você fala porra cara eu estou conseguindo transformar eu estou conseguindo fazer com que essas pessoas tenham ganho e vão colocar isso na vida delas e aí é que a grande transformação eu falei é isso que eu quero eu quero passar o que eu estudei eu quero passar o que eu vivi pô que nem eu falei só naquela época já eram 20 e tantos anos só de varejo de CNPJ pesado varejo é pesado CNPJ tá meu fora a experiência como eu falei como morando dentro da loja que eu nasci dentro da loja de calçado e eu falei cara que fantástico as pessoas estão aprendendo e isso que eu acho que no Xaveca é uma coisa que as pessoas não se dão valor todo mundo tem uma história todo mundo tem uma história de vida legal todo mundo tem uma história de superação todo mundo tem uma família que dá pra e as vezes a pessoa acha que ela não tem história pra contar que ela não vai fazer a mudança na vida dos outros cara todo mundo tem uma experiência e tem como você compartilhar isso posso falar uma coisa pior que eu acho que você puxou coisa de sedução eu sinto que quando o cara chega numa mina ou quando os caras chegam na mina todo mundo quer transar ninguém quer conhecer a pessoa que tá lá ninguém quer se conectar com a pessoa que tá lá ninguém que se importa então na maioria das vezes o cara chega na mina e aí é uma coisa nossa mas é um é a coisa que ferra a gente por que você chega numa mulher porque ela é bonita você vai olhar a mulher e vai falar pô mulher mano uma ruiva bonita cheirosa sentiu sentiu aqui o de longe falou porra vapo só que quando você chega lá o que você já tá na sua cabeça preciso pegar preciso comer preciso beijar e é uma competição então você tá na sua cabeça o que horas que eu dou a bala de prata que horas que eu dou a bala de prata você não tá pensando às vezes quem é aquela pessoa o que aquela pessoa gosta qual que é o ritmo daquela pessoa como é que você agrada aquela pessoa o que eu posso aprender com aquela pessoa essa é a grande sacada entendeu você descobrir quem é aquela pessoa tava comentando aqui outro dia com o Fê Fê Alves beijo Fê pô tava lembrando tipo assim da época da faculdade de meninas que eu fiquei que era um javeco de meses porque foi a pessoa que eu conheci no intervalo ele falou puta bonitinha hein cervejada que vem vou trocar uma ideia com ela eu troquei uma ideia e aí puta alguém me chamou pra ir ali falei puta não foi hoje mas um dia vai ser e a coisa vai se construindo e já tinha uma intenção já tinha uma vontade já tinha uma coisa que quando a gente se beijou cara a gente já tinha uma coisa tão construída que eu não precisei pensar no qual que é a frase que eu vou falar matadora que ela vai querer me beijar mas é isso que eu falo eu só precisei enxergar mas é isso que eu falo lá no linguagem silenciosa da sedução eu falo exatamente isso não tem hacks não tem truquezinho não tem frase feita é você quebrar essa loucura da competição mas você sair na noite pra se divertir pra você pensar eu vou me divertir e conhecer pessoas se rolar beijo ótimo se rolar transa ótimo se não rolar nem beijo nem transa mas rolou a tua experiência em você conversar em você tomar um fora em você agradar uma pessoa alguém se apaixonar por você e aí até a pessoa fala assim puxa perdi a oportunidade de ficar com esse cara bacana porque ele veio aqui leve no flow e não naquela coisa do lobo mau né cara como você falou que hora que eu vou conseguir que hora que eu vou conseguir que hora que eu vou conseguir e aí é aí onde brocha é onde tem o medo é onde tem a cobrança entendeu Ricardo Ricardo do caralho você curtiu foi bom pra você porra pra mim foi bom você vai me ligar amanhã mandar um whatsapp manda um whatsapp escrito bom dia figurinha da coreana né que é o desgraça que inventaram quero agradecer muito Ricardo pelo seu tempo muito obrigado que tá aqui com a gente me arranja um problemão com esse monte de livro aqui siga um trabalho do Ricardo Ventura instagram tiktok youtube só botar não minta pra mim todas as redes vão aparecer não minta pra mim se a pessoa quiser conhecer um pouco mais da linguagem silenciosa da sedução é linguagensilenciosa.com.br barra sedução perfeito muito obrigado a todo mundo que ajudou a gente a levantar esse podcast daqui muito obrigado menino Arthur que tá aqui com a gente muito obrigado Gui que acompanha a gente aqui no friozinho gostoso desse estúdio Guilherme tá esfriando muito obrigado a todo mundo do Manual do Homem Moderno que ajuda a gente a estar aqui toda a equipe que tá lá por trás do nosso trabalho muito obrigado pessoal da Pod360 e muito obrigado a você que dedicou aqui um tempinho do seu dia pra ver a gente trocando ideia um grande beijo nos vemos amanhã porque amanhã tem o que? olha a faca a gente vai falar sobre facas beijo tchau